Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 478, eu sou Rafael Arinelli e a legenda salva. Eu sou a Fabiana Lima e feliz de estar de volta. Em vários sentidos, né, Fabi? Em vários sentidos. Em vários sentidos. Eu sou Edu Sácea e mais enfin je suis arrivé. Ok, tá certo? Tava certo o que ele falou aí, Fabi? Tá tudo certo? Tava, gostei. Eu que deveria ter falado isso também, né? Gostei. Mas aí eu fingo que eu trabalho numa empresa francesa, então eu fingo. Ah, tá. Que je ne parle pas, je ne parle pas français. Exato. Vale dizer para os ouvintes aí que essa frase é do grande filme internacional também. Mamma Mia, lá vamos nós outra vez, né? Na boca de Cher. Maravilhosa. Olha, muito bom. Eu sou Daniel Cury e quem fala duas línguas é bilíngue. Quem fala três línguas é trilíngue. E quem fala só uma língua, geralmente é americano mesmo. Ah, pensei que você ia dizer que quem fala merda é o Bolsonaro. Ah, também. Ele é bilíngue, né? Ele fala português e várias merdas. É, e nem português direito, né? Nem português e falo direito. Ah, muito bom. Olha aí, meus amigos. Estamos aqui reunidos mais uma vez, né? No podcast Cinemação 478. Essa maravilha que não para. Podcast que não para de sair mais. E dessa vez a gente está aqui reunido com os nossos amigos para bater um papo aqui sobre filmes e séries em língua não inglesa. Por que isso? Porque chegou a hora da gente falar um pouco sobre um tipo de conteúdo que ele não chega tão fácil na gente, né? Afinal de contas, a indústria americana toma conta aqui do nosso território. E é difícil, inclusive, para o mercado nacional conseguir ocupar salas de cinema e tal. A gente tem dificuldade de implementar produtos nos streamings porque não é regularizado. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre tudo isso, falar sobre o que a gente tem assistido e tudo mais. E para bater esse papo aqui, a gente teve que trazer duas pessoas aqui maravilhosas para ajudar a gente nessa discussão. A primeira delas, a gente trouxe aqui a nossa querida Fabi, Fabiana Lima, que é autora aqui no Cinemação. A Fabi foi lá, estava em Cannes. A Fabi adora assistir um filmezinho francês e tal. E está de volta, porque ela está de volta ao podcast, está de volta ao Brasil. Fabi está aqui com a gente. Fabi, muito obrigado pela sua presença. E se apresenta para quem ainda não te conhece, quem ainda não te ouviu aqui no Cinemação. Fala um pouquinho de você. Quem é Fabiana? Quem é ela? Quem é ela? Onde vive? Do que se alimenta? Onde se faz? Então, para quem não me conhece, eu sou Fabiana Lima. Eu estou escrevendo aqui para o Cinemação há mais ou menos seis meses. E eu estive agora realmente lá em Paris, durante três meses, descobri o Festival de Cannes para o site. Inclusive, acho que são seis textos no total, acho que estão lá. E muitos deles, inclusive, em línguas não inglesas. Em língua não inglesa. Então, eu tenho sempre... Agora, falando mais em relação ao tema, lá no meu arroba no Instagram, que também para juntar as duas coisas, eu sempre tento diversificar muito o conteúdo. Para quem não me segue, é arroba Cinema Filia. Eu estou fazendo conteúdo conteúdo desde 2019 e eu sempre tento trazer esse outro lado, assim, que é o que a gente vai falar hoje. Então, eu estou muito empolgada para falar sobre isso, porque é algo que eu sempre priorizo, assim. Acredito que eu sempre priorizei dentro do meu conteúdo, dentro daquilo que eu falo. Enfim, estou muito empolgada para falar com vocês sobre isso, falar sobre os nossos filmes favoritos em línguas diferentes, que realmente é algo que a gente precisa conhecer, que a gente precisa expandir, assim, os nossos horizontes e começar a consumir cinemas de outro mundo e ser introduzido a novas culturas, assim. Eu acho que tem tudo a ver com aquilo que eu penso ser o cinema e com todo o meu amor, assim, ao redor do cinema, que é justamente essa diversidade. Nossa, demais, demais. E vai muito de encontro, inclusive, eu já contei essa história aqui no Cinemação, mas o Cinemação, ele nasceu com a ideia da gente não falar sobre filmes americanos, né, Dan? A gente falava assim, não, vamos falar só sobre filmes brasileiros. É, a ideia era falar de filmes, mais de filme brasileiro, né? É, exatamente. Acabou que a gente cedeu. Cedeu. Mas, não, mas tá, a gente se preocupou. Foram vencidos pelo capitalismo. Foram vencidos pelo capitalismo. Vencidos. Exatamente. Bom, demais, Fabi, que bom ter você aqui com a gente de novo aqui, muito obrigado. E temos aqui também nosso querido Edu Sasser, né, vindo do Logado, mas agora cada vez mais a gente vai falando vindo do Logado, mas também já é um pouquinho do Cinemação, Edu, uns 10%, vai? Eu já boto uns 20 já. Ah, bom, então tá bom, eu concordo. Pelo menos 20. Pelo menos que vai dar ruim. Eduzinho, bem-vindo novamente aqui ao Cinemação. Conta um pouquinho pra gente o que é o Logado, o que você faz lá, do que o Logado vive também. Conta aí pra gente. O Logado vive do meu dinheiro, no caso, atualmente. É aquele adolescente pirrento, né, que quer sair e fica perdido o dinheiro o tempo todo. Vive do meu dinheiro, atualmente. Banco, entendeu? É sobre isso. Ainda mais agora que ele tá aí com 11 anos. Nossa. Tá querendo começar a viver a vida agora. Ai, gente, pra mim sempre um prazer estar aqui no Cinemação. Eu nem tinha visto o tema que o Daniel tinha mandado. Falei, pode confirmar. Aperta 13 e confirma. É isso. Ai, falei que tava liberado. E vim, né, gente? E o que eu faço no Logado? Surto. É só isso. É surto atrás de surto, né, menino? Aí a gente tá todos os domingos aí agora intercalando um Logado Cast, um The Sacer Show. Sempre falando sobre as coisas mais novas. No Logado, a gente fala das coisas novas mesmo. Da semana, up to date. No Sacer Show, a gente pode fingir que é outro programa, um negócio diferente. Aí a gente faz uma... Ah, o que a gente assistiu nas últimas semanas? O que a gente viu perdido lá? Entendi. Mas é menos no dia, o que está acontecendo agora, nesse momento, nessa semana. Exceto House of the Dragon, que a gente tá falando toda semana. E quando voltar Grey's Anatomy, a mesma coisa. Mas são programas diferentes, mas na verdade são os mesmos, assim. É bom que quem já gosta não se assusta. E quem tá vindo de novo percebe que é a mesma merda, então... A gente só testa aqui qualidade do Logado. Os caras estão lá, né? Eles não fazem isso só por amor. Eles fazem por obrigação. Ir lá assistir Cobra Kai. Assistir... Mas Cobra Kai é maravilhoso, gente. Você para a obrigação. Nada, Rafa. Você para. Cobra Kai é um grande hino. Eles se sacrificam pelo público. Eles assistem muitas coisas das mais diversas pra conseguir analisar elas, né, Indu? É um sacrifício também. Analisar a gente não garante, né? Mas dar uma opinião sincera, e é isso que o nosso público espera. É isso. Uma opinião sincera, um coração aberto. Eles ficam tristes? Eles ficam tristes. Mas eles aceitam. Eles aceitam. Já aprenderam, nesses últimos 11 anos, que eu vou falar, você vai ficar triste, mas na hora que vem você volta, eu falo de outra coisa, vê se você gosta, aí fica tudo equilibrado, entendeu? É isso, essa avalanche de emoções, é isso. Gente, é isso. Vai lá, conheça aí, né, os canais dos nossos convidados. A gente sempre faz essa apresentação antes, justamente pra vocês já irem, já dar tempo, né, de entrar e tal. Mas vamos bater esse papo aqui sobre esses filmes de língua não inglesa, mas logo depois do Panorama. Você sabe que a gente não divulga muito, mas o Cinemação tem até TikTok, né? Exatamente. Tem lá pras pessoas verem os trechinhos do podcast, né? É, é isso aí. Algumas coisinhas assim, é isso. Tamo lá, às vezes eu entro no TikTok com o perfil do Cinemação, pra ver os outros TikToks, pra passear pra TikTok. Porque eu não tenho TikTok. Eu sou velho. Pois é, nem tem eu e o Dani lá fazendo dancinhas, né, do tipo, ouça podcast, fazendo uma dancinha apontando pro ouvido, sei lá. Não tem, né, mas a gente tá lá, então vocês podem ir lá. Sabe outra coisa que a gente também não tem, Dani? Que, assim, a gente tem o TikTok e tal, né, que é uma coisa da moda. Mas eu até tenho o tal do Letterboxx. Eu tenho lá, mas é uma conta que, cara, não uso. Eu preciso usar mais. Eu sempre me prometo que eu vou usar mais. Pois é. Mas o problema é que o Letterboxx me dá ansiedade, entendeu? Porque quanto mais você usa, mais você descobre filmes que você quer ver, que você tem que ver, que você precisa ver, que você quer ver, que você quer ver. Aí me dá ansiedade. Eu tenho um problema com ele, mas eu preciso ter... Ah, porque ele indica filme também? É, porque você vai navegando, né, aí você vai ter lá, tipo, o filme que alguém viu, o filme que eu não sei quem viu. Ah, tá, daí vem com uma nota boa, né? Aí você fala, meu Deus, preciso ver esse, preciso ver aquele, preciso ver aquele, não ver aquele, não ver aquele, não ver aquele. Tem esse clássico que eu ainda não vi. Quando você vê, você fala, meu Deus, eu tô enlouquecido, então isso é o que me segura, mas ele é muito importante até pra registrar, né, o que foi visto. Ele é muito legal mesmo, mas enfim. É, muito legal, mas eu também não tenho. É, não tenho também essa disciplina, é isso, é isso. Mas estamos em todas as outras redes sociais, então você pode ir lá. E aliás, né, uma das maneiras de você saber as redes que nós estamos é acessando o nosso site. Se você acessar lá, cinemação.com, vai ter lá todas as redes. Então a gente tá no Instagram, tá no Facebook, tá no Twitter, tá no Spotify, tá no YouTube, tá nas principais redes sociais, inclusive no TikTok, como eu falei aqui. E lá dentro do nosso site também, você vai encontrar outras coisas além do nosso podcast. Por exemplo, recentemente saiu lá a crítica de A Orphan 2, né? A Origem, filme aí de terror, que foi lançado agora recentemente. E o Cauê Petito nos deu esse presente aí dessa crítica. Então você já pode ir lá, ler a crítica do Cauê pra saber se o filme é bom, se não é e tal, e por aí vai. Tem também muito trailer, né? Tem dicas de filme lá, tem os nossos podcasts, tem muita coisa bacana. Então vai lá no cinemação.com e você vai consumir muito conteúdo de qualidade por lá. O nosso podcast, por outro lado, ele tá em outras plataformas. Você pode ouvir ele dentro do nosso site, né? Dentro do cinemação.com, mas o nosso podcast também está nas principais plataformas de podcast que tem hoje. Então você pode seguir a gente no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Catbox e favoritar no Deezer. Assim você já recebe as notificações, né? Sempre que tiver um episódio novo, você não perde nada. E vou te falar, tem muita coisa boa vindo, né? A gente já passou aí da metade do ano, estamos aqui no final já de setembro. O ano tem aí mais alguns meses, então tem muita coisa ainda pra ser lançada. Então não perca, porque daí você vai ficar sempre antenado em tudo que estiver saindo. E também uma outra forma de você não perder nada, inclusive ganhar alguma coisa, né? É você sendo um patrão do Cinemação. E pra isso, você vai acessar cinemação.com.br contribua. E aí você vai pra uma página dentro do Cinemação, onde você vai ver os três planos que a gente trabalha hoje para os nossos colaboradores, né? Então a gente tem lá três planos, é só você escolher um deles e começar a contribuir, ser um apoiador do Cinemação. Todo mundo que for apoiador do Cinemação ganha no final do ano um presente exclusivo do Cinemação. Por isso que aqui você vai ganhar alguma coisa. Esse presente já foi revista, já foi café. Olha isso, já foi revista, já foi café. São coisas totalmente diferentes. E o último foi um R2-D2, feito artesanalmente aí, que a gente mandou para os nossos colaboradores. Foi um sucesso absoluto. A galera adorou a maneira que a gente tem, né? De agradecer o apoio de quem fica com a gente o ano inteiro ali, ajudando a gente a manter o canal do Cinemação no ar, ativo e produzindo conteúdo. Se você quiser, também é possível você fazer uma contribuição pontual. Pra isso, o Cinemação tem o Pix. E o Pix é contato.arroba.cinemação.com. Esse é o Pix, você vai lá, coloca o nosso e-mail e aí vai aparecer meu nome. É só você fazer a doação que você julgar necessária. Então vai lá, seja um apoiador do Cinemação. Você vai ganhar presente, vai fazer parte de uma comunidade muito seleta aí de pessoas que gostam de falar de cinema. Você não vai se arrepender. Seja um apoiador, contribua com o Cinemação. E uma forma também de contribuir que é muito importante é comentando, né? Colocando seu comentário, mandando, falando o que você achou do episódio, o que você achou do podcast, o que você achou dos convidados, o que você achou dos filmes que a gente comentou. Enfim, é sempre muito importante, né? E você pode fazer isso mandando um e-mail pra contato.arroba.cinemação.com. E você, claro, pode fazer isso em todas as redes sociais, né? Você pode comentar em qualquer rede social que a gente tá sempre de olho. E a gente sempre pega comentários nas redes sociais também pra ler por aqui. E, claro, tem também o espaço de comentários no site do Cinemação, no cinemação.com. Você entrou no post do podcast, né? Você comenta o que você achou, sua opinião, etc. Claro que você pode comentar também nos outros textos, nas críticas, onde você achar melhor. E eu tenho aqui, hoje eu vou ler dois comentários, tá? O primeiro é o do Alexandre Rodrigues Assunção, que é nosso comentador maior, é o cara que mais comenta, é muito legal e a gente adora receber os comentários do Alexandre. Ele comentou lá no Thelma e Louise, foi no episódio 471, né? Que a gente falou sobre esse jovem clássico, né? E aí o Alexandre comentou o seguinte. Cinemação, um clássico podcast analisando os filmes clássicos. Bom filme, discussão pertinente. Thelma e Louise é uma visão bem lúcida da situação da mulher em tempos não tão distantes e de como ainda persiste nos dias atuais. Ridley Scott não forma um tratado feminista, mas conduz o filme com muito cuidado e sensibilidade, evitando os clichês e dramalhões que a história poderia abraçar. Se as mulheres são, na visão masculina, santas, donas de casa, mães ou freiras, não podem ser prostitutas, mulheres livres, que optam por não construir família, escolhendo seus relacionamentos ou que saíram de uma relação tóxica familiar. Das duas formas, são prisioneiras desta visão opressora, que não hesita em encarcerar suas iniciativas, obrigando-as a servidão em qualquer estilo que adotem. O rompimento com esta forma de controle social, coloca as protagonistas na estrada da liberdade e da incerteza. O que era o destino, agora é novo, indeterminado. O que começou, não tem volta. E aí ele termina comentando um pouquinho o final do filme, que eu não vou comentar aqui pra poupar spoilers de quem não viu o filme, né? E termina dizendo abraços, continuem revisando os clássicos. Então, muito bacana o comentário do Alexandre. Sempre legal ver esses comentários. E fica aí a dica desse episódio que a gente comentou sobre Thelma e Louise, que foi muito bacana. E aí, só pra comentar aqui, tem um comentário bem legal, no último episódio, no 476, sobre eleições, cultura e cinema no plano de governo, em que a gente analisou, falou da política atual e analisou os planos de governo dos candidatos à presidência. E o Raul Sviana fez uma crítica, talvez negativa, talvez construtiva, que eu acho interessante de ler. Ele comentou o seguinte, compreendo que vocês já têm candidato e gosto muito do podcast e ouço há bastante tempo. Mas com todo respeito, se o Lula entrar na piscina rasa, vocês vão se afogar. O clima até muda quando começam a falar dele. Eu não entendo, essa expressão é muito boa. Vou estudar mais ela, né? Se ele entrar na piscina rasa, a gente se afoga. Daí ele fala, piadinhas com os outros candidatos. E outra, pra ele fazer tudo o que prometeu, não pode montar outro esquema de corrupção que vai faltar dinheiro. Continue fazendo o podcast, pois é bem legal. Então é legal que ele elogiou o podcast, mas criticou o posicionamento. A gente deixou ele bem claro. Quem acompanha a gente sabe do nosso posicionamento, né? Acho que não tem problema nenhum ter posicionamento desde que você deixe ele bem claro. É complicado esse conceito, né? Porque geralmente quando fala-se de corrupção, você fala de problemas internos no governo que atrapalham o governo. Mas essa ideia de que o dinheiro roubado atrapalha o investimento em outras coisas, ela é meio complexa porque, enfim, o dinheiro envolvido em corrupção... É claro que a gente tem essa sensação, né? De que o dinheiro foi pelo ralo e não foi aproveitado. Mas comparado com o que se investe quando se fala de projetos, são montantes muito diferentes. Mas a questão nem é essa, assim. São complexidades, né? Que dá pra, em outros momentos, discutir. Mas acho que a questão é justamente que a gente tá num clima mesmo de esperanças e, obviamente, que a gente, no fundo, no fundo, sabe que quando começa um governo novo, seja quem for, seja do Lula, seja de quem for, ele, obviamente, vai ter problemas, vai enfrentar dificuldades e a gente vai ser crítico a ele, né? Mas a gente tá num outro momento específico e tava falando de candidaturas e acho que faz parte ter isso. Mas, ok, o Raul ter essa opinião também é válido e que bom que ele comentou aqui. E eu acho também, né, Dani, que a gente nunca se furtou de dar a nossa opinião, né? Sobre essas coisas e a gente deixou também muito claro que, muitas vezes, a arte, a cultura e tal, ela tá muito relacionada justamente à política, né? Existem políticas de incentivo e tal. Quando a gente toma um posicionamento onde a gente deixa muito claro o nosso posicionamento favorável ao governo do Lula, é porque a gente viu também que, dentro dessa área, as coisas evoluíram muito no governo dele. E aí você pega algumas questões, tipo o plano de governo do Ciro, que ele repete uma coisa que já é feita, chega a ser ridículo, né? Porque não tem nada sendo proposto de novo ali, entendeu? Então, assim, a gente quis mostrar que, às vezes, existe isso. Existe o discurso e existe o que é feito na prática. Então, a gente tem algo que é feito na prática e a gente precisa se posicionar nesse momento, porque é um momento crucial que o país tá vivendo. Então, assim, a gente agradece os comentários, a gente sabia que isso poderia acontecer, as pessoas poderiam ficar incomodadas e tal, mas é isso, vocês não vão deixar de ver a gente se posicionar. Não, perfeito, exatamente. E é isso, a gente vai sendo crítico, né, a tudo. E faz parte, é um papo, o famoso papo de bar, vai ter uma piadinha aqui, uma brincadeira ali, faz parte também. Me lo posso prender? Então, eu me lo posso prender? Me lo posso prender? Não! Minchia, mas agora sordo, sei. Questo lo devo mettere de novo dentro quando smontiamo la pellicola, santo diavolone. Ma peggior una piattola, si. Bom, filmes de língua não inglesa começou a me chamar a atenção porque a gente viu alguns movimentos, principalmente pensando no mercado hollywoodiano, né, que é o mercado forte, que tem a indústria na mão e tal, o soft power, né, americano. Mas a gente começou a ver no Oscar, principalmente, algumas curiosidades ali, principalmente na categoria de melhor filme. Porque pra quem não se atentou, o Oscar, ele divide melhor filme e melhor filme internacional. É quase como se falasse assim, melhor filme e resto do mundo, entendeu? Tipo, eles dividem bem a categoria, uma coisa bem americana mesmo isso. Só que daí começou a pipocar na lista de melhores filmes alguns filmes ali que chamaram atenção. Por exemplo, a gente teve Roma, né, que é um filme do México, que estava lá em melhor filme. Depois a gente teve Parasita, né, da Coreia do Sul também, figurando lá entre os melhores filmes. E mais recentemente a gente teve Drive My Car, né, um filme do Japão, também ali nos melhores filmes. Isso demonstrou de alguma maneira, não sei, é uma pergunta, na verdade, pra vocês, né? Mas isso vocês acham que demonstra de alguma maneira uma certa abertura americana pra um cinema mais global ou é mais... É só um carinho mesmo e daqui a pouco é... Abertura é entre aspas, né? É, é. É abertura, mas se gostar muito do seu filme, eu vou fazer um remake. Exato. Exatamente. Não, mas é bem isso mesmo. Tipo, eu acho que assim, é sempre aquilo que a gente fala, né? O Oscar em si, meio que é só americano mesmo, sabe? É pro cinema americano. Eles sabem, todo mundo sabe disso, acho que é um negócio bem claro. Então o filme internacional, ele acaba indo pra esse caminho do filme mais do festival, né? Tanto que saiu agora uma lista de meio que dos filmes favoritos ou dos mais votados, sei lá, dos favoritos pra serem indicados ao Oscar agora de 2023, que provavelmente vai indicar, tipo, filmes que passaram em Cannes, né? Que passaram... Eu tenho um de festival de Veneza, não sei, mas assim, esses são esses filmes, né? Que acabam tendo esse... Fazendo essa campanha. E é isso, assim, eu acho que... Daí por isso que muita gente fala assim, ah, não, os filmes melhores, muitas vezes, né? Você fala assim, nossa, os melhores filmes são os indicados na categoria de internacional. Sim, porque são grandes filmes que passaram em festival, que passaram pelo cribo de um monte de gente, e aí lá no melhor filme tem um ou outro de grande qualidade, mas vai ter muita coisa mais ou menos, ou que fez... Que ganhou mais na campanha do que no filme, né? Mas sempre tem também o pessoal discordando e não e tal, mas a questão é que é isso, sabe? Tipo, e aí você tem um ou outro indicado que agora, né, enfim, esses indicados pra melhor filme que são estrangeiros, mas também acho que é só uma forma de dizer assim, olha, tá vendo como a gente não é tão centrado no próprio país? Olha, tem um filme mexicano, agora tem um coreano, é assim. Eu acho que parte mais na questão da cobrança atual, né? Eu acho que é uma questão mesmo de... Da pressão mesmo, acho que foi uma pressãozinha, tudo bem que ainda não chegou, tá muito longe do desejável, como todo mundo falou aqui, é bem longe do desejável, mas eu acho que nasceu dessa pressão, assim, que o Oscar tem sofrido, assim, nos últimos anos, e pra mim, honestamente, não sei se é uma coisa que só eu penso, mas eu acho que tem uma certa questão mesmo da visão hoje em dia que as pessoas estão tendo com acesso maior à informação, a assistir filmes em streaming, conseguirem diversificar esse conteúdo, a se entenderem, se assim quiserem, né? Então, assim, quanto mais plataformas de streaming a gente tem, mais a gente tem pessoas conhecendo cinemas e produções de outros países, e isso acaba fazendo com que, enfim, grandes premiações reconheçam isso e acabem cedendo um pouco, assim, pra isso. Eu acho que também teve a questão da mudança da diretoria do Oscar, né? Nesses últimos anos, que eu acho que também acabou aumentando essa questão dessa cobrança por questão de minoria, né? Por inclusão de minorias, inclusão de filmes de língua não inglesa, isso aconteceu também agora, né? No Emmy, em relação a Round 6, que levou muitos prêmios, assim, que são importantes, né? Então, eu acho, assim, que foi uma questão mesmo de pressão, assim. Agora, se é genuíno ou não, eu, sinceramente, acredito que não tanto. Porque tem essa questão dos remakes, como o Edu falou, né? Que acontece demais, e também porque eles ainda insistem em colocar uma barreira muito grande em questão de qualidade, então a gente percebe, assim, eu também acho que a melhor categoria do Oscar, uma das melhores, é de melhor filme internacional. E eu também acredito que seja por esse crivo, assim. Hoje em dia, eu acho que, eu até falei isso recentemente no Cinema Filia, que eu falei, assim, que foi um rios, assim, que eu fiquei assim, meu Deus, vão acabar comigo com esse rios aqui, porque foi um rios meio polêmico, assim. Tipo, eu falei, ah, o filme é bom, então, se o filme tá no Oscar, então ele é bom. Aí eu falei, não, com certeza não, assim, porque o público, no geral, não entende ainda, né, como é que funciona a premiação. Ou também, a gente que já é, assim, ainda mais voltado pra área do entretenimento, tá aqui falando sobre cinema e tudo mais, o tempo todo, respirando isso, a gente entende como é que funciona a campanha, né? Como é que é a questão do dinheiro envolvido em tudo isso e tal, e que isso, no final das contas, não é nem um pouco sinônimo, assim, necessariamente de qualidade, né? Então, tem muito isso, assim, eu tento muito falar sobre isso também, porque eu acho que é algo que, quando a gente não tem muita proximidade, a gente acaba acreditando piamente, tipo assim, nossa, o Oscar tem os melhores filmes de todos. E aí, também tem essa questão, que aí acaba recaindo no nosso tema aqui, que é, as pessoas assistem os melhores filmes, ah, esse aqui, tá concorrendo o melhor filme no Oscar, eu conheço pessoas que só maratonam a categoria principal. Sim. só maratonam o filme da categoria principal, então, tipo assim, de vários filmes, sei lá, 80, 90% são filmes de língua inglesa, né? E aí, isso acaba tendenciando, e acabou tendenciando, obviamente, e construindo toda uma história ali de que a indústria hollywoodiana, de que o cinema norte-americano era o melhor, né? O maior de todos e tal. Por causa do prestígio que a gente coloca nessas premiações, que eu acho que hoje já tá, assim, um pouco diferente, assim. Eu espero que, quanto mais a gente avance, assim, mais diferente fique, assim, sendo bem sincera. Eu realmente espero que esse estigma, ele caia um pouco, assim, que a gente consiga ver além, assim, conseguir enxergar como é que funciona de verdade, assim, essa questão de campanha, ver como é que é difícil, né? A gente aqui do Brasil, nossa, a gente passa por uns perrengues com os nossos filmes, né? E eu acho também, assim, que essa questão do Oscar, a gente vê uma tendência de modernização, mas é isso que a gente tá falando, tipo, sempre com passos lentos, né? E aí tem umas, às vezes tem umas bizarrices, assim, porque você tem um filme que ele é considerado internacional na academia, e aí ele concorre nas duas categorias, tipo, melhor filme internacional e melhor filme. Então é quase como se eles estivessem falando, ah, aqui, ó, esse será que é o melhor filme para o nosso público ou não? Será que esse é o melhor filme para o resto do mundo, né? Então, por exemplo, em 2020, a gente teve a vitória de Parasita que levou os dois prêmios. Ele levou o melhor filme internacional e levou o melhor filme. Depois, a gente teve, em 2021, a gente teve um que foi também, assim, super reconhecido e tal, que era Drunk, né? Que é um filme da Dinamarca e tal. e ele acabou, tipo, concorrendo, mas ele não estava em melhor filme. Aí, depois a gente teve um caso semelhante que foi agora, em 2022, com Drive My Car, né? Que ele concorreu também nas duas categorias, e aí ele levou melhor filme internacional, mas não levou melhor filme. É quase uma, né, uma indicação, porque o filme que está concorrendo nas duas categorias, de alguma forma, tem chance de levar. E outra coisa que eu acho interessante é que, assim, fizeram um levantamento do Oscar ali, e olha só que interessante, o filme, os filmes, assim, que tiveram mais indicação, né, nos últimos Oscars e tal, a gente tem, em primeiro lugar, Israel, depois a gente tem México, depois Bélgica, Iugoslávia, né, Noruega, Grécia, e Brasil. Tipo, o Brasil está lá entre os filmes com mais indicação e tudo mais, que concorreram ao Oscar. E aí, quando você pega a última lista, tipo, dos filmes que estão, né, na categoria de melhor filme internacional, uma das coisas que me chamou a atenção é como a gente começa a ver o cinema ganhando essa globalização, assim, porque em 2020, tipo, um dos filmes que chamou a atenção do público foi o filme Lunana, né, que é um filme do Butão, daí a gente teve também, em 2021, a gente teve um filme de Hong Kong, teve um filme da Bosnia e Zergovina, em 2020, a gente teve um filme da Macedônia do Norte, enfim, Líbano, né, então assim, a gente começa a ver uma globalização, assim, tipo, estão chegando filmes de lugares que talvez as pessoas falassem, caraca, tem cinema lá? As pessoas nem sabiam que tinha, né? É isso, né, tipo, teve uma época que, acho que um tempo atrás, era muito centrado naquelas produções europeias, né, ainda é bastante, tipo, né, tanto que a França é um dos países com mais indicações, acho que é o que mais ganhou, né, se eu não me engano, França e Itália estão entre os que mais ganharam Oscar de filme estrangeiro, porque era quem centralizava tudo e quem também domina os festivais, né, Veneza, Cannes, principalmente, né, como os principais aí, a tríade, né, Berlim, Cannes e Veneza são os grandes festivais europeus que dominam até hoje essas escolhas e que, acho que antes eram também mais autocentrados e eles também estão se abrindo mais, né, pra outros continentes de outros países e aí isso vai aos poucos criando essas tendências de você ter um ou outro, né, sendo lembrado, um país, né, diferente e tal, você falou da Macedônia do Norte, pô, eu tinha até esquecido dele, é um documentário muito bonito, né, aquele, o Honeyland lá, né, que é um documentário, mas ele tem, assim, ele se preocupa em mostrar a vida, né, da mulher lá que pega mel e ele tem umas cenas que você fala, meu Deus, o negócio é incrível, assim, e eu lembro quando ele saiu, tal, quando eu vi, também, é isso, tipo, achei muito bonito, tal, e, pô, legal, assim, sabe, acho que super merecido até, né. E só, só pra acrescentar, Dani, o país estrangeiro mais premiado é a Itália, né, com 14 prêmios ganhos, né, e 28 indicações, e a França é o país estrangeiro com o maior número de indicações, ela tem 37 pra 12 vitórias, né, então, assim, a Itália tem menos indicações, mas mais vitórias, aí, Israel é o país estrangeiro com o maior número de candidaturas, né, eles não tem prêmio, mas eles figuraram, e Portugal tem o maior número de candidaturas sem indicação, então, são países que, né, são, eles têm as candidaturas, mas não são indicados ao Oscar. Ah, tá, os que mais, tipo, mais se inscreveram no Oscar, pra ser indicados, tá? Isso, isso, exatamente, exatamente. É, mas é isso, tipo, também entra isso, né, os países que têm uma produção, né, mais ampla, que tentam buscar esse reconhecimento, o Brasil é um deles justamente por isso, porque, acho que é uma das lutas dos produtores de cinema no Brasil, é isso, é conseguir esse reconhecimento internacional o máximo possível, é, porque no Brasil, ele é muito importante pro mercado interno, que é sintomático, né, de tudo que, da forma como o cinema é tocado no Brasil e tal, mas a questão é essa, tipo, estão buscando sempre esse reconhecimento, e eu acho que tá certo, tem mais é que se inscrever, se tem inscrito, né, desse jeito que funciona, tem mais é que ficar se inscrevendo todo ano, e o que vier, né, é lucro, né, desde que faça bem feito. E pra vocês, como é que é, Edu, pra você, por exemplo, você acorda um dia de manhã e fala assim, ah, me deu uma vontade aqui de assistir um filme de Cuba, ah, me deu uma vontade aqui de assistir um filme egípcio, ou um filme de Fiji, como é que é, ou você tá ali, e aí você sai procurando alguma coisa pra assistir, de repente, pô, esse filme aqui é de Gana. Menino, eu tô aqui olhando as minhas coisas, né, meus controles, minhas planilhas, mentira, não tem planilha, não, mas olhando aqui meus controles, eu sou uma pessoa que claramente eu, eu prefiro por opção, conteúdos em língua inglesa, é uma coisa que eu tenho por opção. Aí eu tava olhando aqui, por exemplo, por séries, né, desde que eu comecei a registrar séries, séries de língua inglesa, eu já vi 338 séries de língua inglesa, 338. Caraca. Se a gente for comparar com os países que não, não são séries de língua inglesa, dá 52. Nossa, é. Cara, essa é a diferença. Mas é, acho que é só a questão, tipo, proporcional, pra maioria das pessoas é só proporcional, porque você assiste, tipo, né, assim, em grande quantidade, você assiste muitas séries. Mas é tudo, acho que a maioria das pessoas vai ser proporcional, vai ser, tipo assim, vi 100 e 5 de outros países e tal, e agora com, um Netflix da vida, que vem com série coreana, série... Exato, exato. De outros países diferentes, assim, né. Já sobre, sobre filmes em, em língua não inglesa, eu tenho muito mais que ser comprado pelo filme, acho que não necessariamente dele ter sido um filme indicado ao Oscar e tal, mas um filme que eu tenha ouvido falar bastante dele pra eu poder correr atrás. até porque, contrariando essa minha persona farofeira, um dos meus filmes da vida, da vida, é um filme italiano que é o cinema Paradiso. É um dos filmes... Ah, tamo junto, que bonito. É um dos meus filmes da vida, assim, sabe, da vida. Ele tem que chegar muito mais a mim, por uma indicação, às vezes, do que necessariamente por ser um filme que tá no circuito, ou que, que ganhou notoriedade, porque, tipo, você falou aí dos mais recentes, né, alguns recentes, né, Roma, Drive My Car, que eu acho dois chatíssimos, tive vontade de cortar meus pulsos assistindo, né, então, acaba não sendo uma referenza pra mim. Entendi. Mas tem alguns outros que eu acabei correndo atrás, né, tipo, na época, uma mulher fantástica, chilena, que eu acho maravilhoso, acho muito bom. O amor, né, que é uma tristeza lazarenta, mas belíssimo também, maravilhoso, adentro, que é mais, segredo de seus olhos, que acaba, alguns deles acabaram sendo indicados ao Oscar e tal, mas que também a gente teve uma, uma conversa muito mais sobre eles, do que necessariamente só por causa das indicações, né, então, eu acabo vendo isso assim, se você e o Dani me falarem assim, ah, tem esse filme aqui que é muito legal, interessante, eu vou dar muito mais chance pra ele, do que, do fato dele ter sido indicado ao Oscar. Hum, entendi. É bom saber nosso nível, de influência sobre o Edu. Sabes por que não o podemos encontrar, Benjamim? Porque somos dois boludos. Mira, doze cartas, treinta e um folios, cinco trabalhos. No, isto já te lo leí. Vamos no treino. Não, não pare de pensar um segundo. A cabeça me explota, Benjamim. Tem muito a ver também com como chega, né, assim, a Fabi tava falando da questão dos festivais e tal, é muito isso, né, tipo, os filmes americanos, por conta da indústria, eles chegam muito rápido, chegam em muitas salas, chegam no streaming rápido, chegam com destaque, daí a gente acaba vendo mais, então não é só, tem a ver com, obviamente, com o que é feito, com a celebridade, com esse mercado todo, mas também tem a ver com, com o chegar, né, chegar e falarem, ó, assista esse filme e tal, né, eu até não tinha anotado aqui, cara, o segredo dos seus olhos, é um dos filmes da minha vida, sabe, tipo, eu acho absurdo esse filme de maravilhoso, assim, e esse é um negócio, sei lá, pra mim, ele é um filme, um dos melhores filmes. E o remake, você gosta? O remake é uma bosta, né? O remake é muito ruim, quando eu vi, eu falei, eu tava esperando, a gente tava esperando que ele não ia ser bom, né, mas ele é bem ruim, né, tipo, eu amo demais. Ô, Fabi, na sua lista aí, a gente pode dizer que tem alguma coisa, tipo, o Fabuloso Destino de Amelie Polan, por exemplo, ou não? Ah, com certeza. Eu acho que é um filme, assim, de jovens cinéticos, talvez, assim, que foi um dos primeiros filmes que eu assisti, na verdade, foi Fabuloso Destino de Amelie Polan. Mas, assim, falando sobre como que eu, como que eu assisto filmes de outros países, assim, não é querendo fazer publi, não, tá? Não é só porque eu sou patrocinada, não, é só porque eu realmente sou completamente apaixonada pela movie, assim, eu acho que é o streaming que eu uso mais, assim, quando eu quero conhecer cinema de outros países, assim, eu acabo conhecendo muito mais por lá do que por qualquer outro, outro streaming, principalmente por causa desse trabalho de curadoria, que eu acho bem legal, dessa plataforma em específico. Mas, assim, eu fiquei encantada pelos filmes que estão nessa corrida pra ir pra melhor filme internacional lá em Cannes, que foi o Close, do Lucas Donde, que é um filme belga, que é incrível, assim, eu acho que quando ele sair, assim, todo mundo vai ficar muito, vai ficar falando dele, assim, por dias, assim, porque é um filme muito surpreendente, assim, muito sensível, tem uma super pesada, trata sobre umas questões super pesadas, principalmente porque é com duas crianças, né, como protagonistas, então, é bem tenso, assim, tem umas questões bem tensas aí no meio, e foi o meu filme favorito, assim, eu acho que eu posso dizer com segurança que é um dos meus filmes favoritos do ano, se não o meu filme favorito do ano, assim, caralho, é um filme belga, sabe, é do, assim, eu fiquei muito impressionada, acho que eu, foi o filme, inclusive, que eu acho que eu chorei mais do bem assistindo esse ano, é muito, muito pesado, assim, todo mundo da sala também saiu com o olho chato de chorar, assim, muita gente, um moço do meu lado assistindo, ele soluçando, eu, meu Deus do céu, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui direto pra terapia, entendeu? Só fazer uma observação, pra quem for procurar o filme na internet, escrever Close Belga, ou Close Bélgica, vocês vão encontrar um cachorro, que é um pastor belga, que é muito fofo também, talvez te faça chorar, mas ela tá falando do filme, meu Deus, porque eu fiz isso, eu bati Close Belga, e aí encontrei um cachorro fofíssimo aqui, ele ganhou o Grand Prix, lá do festival, dividiu, na verdade, com o Stasar, da Claire Denis, que já foi um filme que eu não gostei muito, e tem também o Decision to Live, né, do Ron Kawai, eu acho, assim, que um dos meus filmes favoritos da vida, o Edu disse que o dele era cinema paradiso, um dos meus filmes favoritos da vida, de língua não inglesa, é o In the Moon for Love, a boa flor da pele, do Ron Kawai, eu acho, assim, que foi um dos filmes que mais me impressionaram, assim, por tudo, assim, eu acho que é um filme que eu já assisti, acho que três, quatro vezes, e não me canso, assim, de assistir, é um filme que eu realmente gosto muito, e aí esse ano ele voltou, né, com o Decision to Live, que vai ser o representante da Coreia do Sul, já foi escolhido como representante da Coreia do Sul, que também é um filme sensacional, e o Whole Spider, que eu falei, mas não terminei, que é um filme que, ele é persa, então, assim, esses são três, são só exemplos, assim, de três filmes que eu assisti esse ano, que me deixaram, assim, completamente chocada, assim, que realmente fazem parte, assim, da lista de filmes que eu gostei muito, muito, muito de assistir esse ano, e são filmes, assim, que me dói o coração, assim, de que talvez nem todos eles, é muito improvável, na verdade, que eles cheguem lá, né, digamos assim, que eles cheguem na categoria de melhor filme internacional do Oscar, então, eu concordo, assim, também com o Edu fala, porque eu também faço a mesma coisa, eu não me guio também só por isso, sabe, eu aceito muita indicação, assim, de amigos, desenvolvendo, eu uso muito o Letterboxd também, para poder ver o jeito que os meus amigos estão assistindo, aqueles que eu tenho mais compatibilidade, assim, digamos, né, compatibilidade cinéfila, que eu acho assim, ah, eu acho que talvez eu vá gostar, fulano gostou, então talvez eu goste, ou então mesmo filmes que estão no circuito, e que por algum motivo, eu achei interessante assistir, sabe, alguma coisa da história, alguma questão, mesmo, até de crítica, assim, às vezes eu também vou, pela crítica também, para tirar a minha própria conclusão também, né, que eu acho isso também interessante, assim, então, é isso, eu realmente gostei muito desses, se eu fosse nomear, assim, desse ano especificamente, são filmes que eu acho que todo mundo deveria assistir, eu, infelizmente, não vai chegar, por exemplo, o Close, eu acho que não vai chegar em todas as salas, aqui em São Luís, a gente falou sobre cinema brasileiro, né, mas eu vou abrir aqui um parentezinho também, sobre Marte 1, que foi um filme que eu acabei vendo em cabine de imprensa online, e que não chegou aqui na minha cidade, eu moro em São Luís, do Maranhão, e não chegou o filme aqui, em nenhuma sala, literalmente nenhuma sala, então, assim, é muito triste a gente perceber, como o Daniel falou, cara, como é difícil, né, a gente tem que continuar tentando, para ter essa visualidade, porque foi só depois que o filme foi escolhido, para representar o Brasil no Oscar, que aumentou o número de salas, acho que quase dobrou, sei lá, o número de salas, que ele estava sendo exibido aqui no Brasil, e ainda assim não atingiu todas as capitais, né, ainda assim não atingiu todo mundo, ainda assim tem problema de distribuição, então, assim, é muito complicado, assim, a gente tem que lutar, de verdade lutar. É, eu acho sempre importante frisar isso, né, que apesar da gente ter um número de salas significativos, né, o Brasil tem mais ou menos 3.200 salas de cinema, espalhadas pelo nosso território, é um número significativo, mas é um número muito baixo, então, é realmente assim, tipo, o espaço, né, a prateleira de, que a gente tem para colocar esses filmes expostos, é muito pouco, a gente está falando de um país que tem dimensões continentais, e que 3.200 salas, cara, não atende todo mundo, longe disso, né, é muito mais difícil. E é isso, e até, só para citar um exemplo, tipo, recentemente meio que viralizou uma foto do cinema lotado lá, porque tinha uma promoção que estava a dois reais o cinema, aí encheu e tal, né, com certeza foi para ver algum filme americano, óbvio, né, enfim, eu estou aqui adivinhando, mas acho que é isso, mas a questão não é essa, a questão é, tipo, primeiro, as pessoas querem ir, né, elas não vão tanto, porque realmente é caro, né, ir para o cinema, e daí na hora de pesar lá, né, o que você vai fazer, você fala, então deixa eu gastar esse dinheiro com outra coisa, e vejo um filme em casa, né, tem toda essa questão, mas eu acho que é isso, tipo, tem a coisa do ir ao cinema, mas também tem tudo isso que a gente já falou várias vezes aqui, geralmente com a Marina, né, a Marina Rodrigues que fala sobre essas questões de regulamentar e tal, que tem a ver com a distribuição, né, tipo, se você tiver isso, se você tiver isso regulamentado e é muito acertado, você consegue ter acessos, né, por exemplo, teria Marte 1 em São Luís, né, e aí, tipo, é aquilo, tem que encontrar esses equilíbrios, porque, claro, o dono do cinema, na verdade, ele está preocupado em vender ingressos, óbvio, né, ele precisa pagar as contas, então você tem que ter esses equilíbrios de como que vai fazer, e dá para fazer, né, e dá para incentivar as pessoas a verem Marte 1, né, tem isso, tem Marte 1, estou dando exemplo no caso de filmes que não chegam, né, na sala e tal. E é um filme brasileiro, um filme brasileiro, mas que seja, que seja o Close, né, lá da Bélgica, que seria muito legal, se chegasse em São Luís, em todas as capitais, de preferência em cidades menores, além disso, ter as pessoas interessadas, mas para isso, tem um monte de coisa para resolver aí, não é simplesmente, né, assim, porque também não dá para vir com esse discurso de, ai, mas se não foi ninguém, então vai fechar, porque é a regra do mercado, tá, tem equilíbrios, né, tem a regra do mercado, mas também tem outras coisas, é cultura, enfim, vai por outros caminhos que são complexos aí. Mas você sabe que tem uma coisa que a Fabi falou sobre a Mubi, e esse lance da curadoria e tal, e isso é muito interessante mesmo do streaming da Mubi, talvez o maior diferencial dele seja realmente esse, mas uma coisa interessante que eu percebo, é que filmes estrangeiros, eles têm esse crivo, né, que é uma coisa mais humana mesmo, de indicação, a própria sinopse do filme, assim, a sinopse, você lê a sinopse, se aquilo te chama atenção, te dá a vontade de ler, é uma coisa um pouco diferente, porque como a gente tem também a embalagem americana, muito envolta ao marketing, e, né, e aí você tem as mídias sociais, que estão toda hora falando, sobre aqueles filmes que estão saindo, e tal, 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 Então, assim, o cinema americano, ele acaba tendo mais uma camada de divulgação, o cinema internacional, ele tem uma coisa de recomendação, uma coisa, assim, um pouco mais humanizada nesse sentido, sabe? Eu não acho que é não, Rafa, isso é por causa justamente disso, de chegar um monte de filme, um monte de filme americano, daí vem filme bom, filme ruim, filme médio, filme ruim, esses filmes aí, a gente só vê porque eles chegam pelo caminho dos festivais, pela MUBI e tudo mais, se você procurar na Netflix, pra dar um exemplo mais popular, o que tem de bobagem, eu vi, eu tava até tentando lembrar coisas recentes que eu vi, assim, eu vi um filme há um tempo atrás, que chama Mesa pra Quatro, da Netflix, eu tava querendo ver um filmezinho leve, e assistir esse filme, é um filme italiano, é uma comédia romântica, boba de tudo, assim, sabe? Tipo, a diferença dele pra qualquer outra comédia, romântica idiota americana, não é nenhuma, é a mesma bobagem, e não tô falando que eu, sei lá, me arrependi de ver o filme, não, o filme é muito, o filme é bacaninha, porque eu queria na hora, eu queria uma coisinha leve, boba, assim, legal, bacana, assistir o filme lá, não sei, não pesquisei se os atores são celebridades, na Itália, e se os italianos foram ver por causa deles, do jeito que a gente vai ver o filme, porque tem o Tom Cruise, e porque tem, sei lá quem, do cinema americano, mas tô falando isso, porque assim, todo país que tem uma produção grande, ele vai ter filme de festival, filme complexo, filme difícil, e vai ter filme bobo, e vai ter filme mais ou menos, e vai ter filme de ação, e vai ter filme de tudo, e só que essa sensação que a gente tem, é por causa disso, tanto que tem aquele, aquela coisa que muita gente fala, né, tipo, ai, os filmes argentinos são muito melhores, que os do Brasil, não são muito melhores, que os do Brasil, a Argentina tem, a Argentina tem, uma produção, mas é, assim, a Argentina tem, tem muitas coisas melhores que o Brasil, em termos de, de estímulo, a produção audiovisual, etc e tal, mas a questão é, eles produzem um monte de filme, tem muito filme mais ou menos, só que o que chega no Brasil, é o segredo dos seus olhos, sabe, sabe, são os grandes filmes, é o filme do Ricardo Darin, mas ô Dani, o que eu tô falando, o que eu quis dizer com, uma coisa mais humana, é que, geralmente, a gente consegue chegar nos filmes, quando eles partem disso, de uma recomendação, um amigo faz uma recomendação, porque ele descobriu um filme, como a Fabi acabou de fazer aqui, de close, eu não tava, esse filme não tava, não tava longe do meu radar, mas como a Fabi falou, eu já coloquei na minha lista aqui, então assim, não foi através de festival, não foi através do marketing de close, não foi nada disso, foi através do que a Fabi falou, então o que eu quero dizer, é que assim, os filmes americanos, eles têm uma vantagem, porque eles têm um aparato, de divulgação, muito grande, o marketing é muito grande, geralmente eles fazem até aquele cálculo, você pega um filme de 100 milhões de dólares, ele tem mais 100 milhões de dólares, para fazer o marketing e tal, então, quando esse filme, ele tem todo esse tipo de impulsionamento financeiro, aí cai nas redes sociais, a galera começa a criar aquela vibe em cima do filme, expectativa, sai 15 milhões de trailers, cenas e tal, 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 um filme desses estrangeiros, tipo da Coreia do Sul, ou mesmo esses que a gente tava falando, sei lá, da Macedônia do Norte, da Tunísia e tal, esses filmes tipo, acabam chegando, porque alguém conhece, ou alguém fala, e fala assim, nossa, assisti um filme aqui que é maravilhoso, me encantou e tal, então tem um componente humano, sabe, de recomendação, que eu acho que ele é mais forte do que o americano, nesse sentido, sabe? Porque ele depende do boca a boca, né, ele depende do boca a boca, e passa por essa coisa do festival, né, então quem viu no festival, e aí depois passa, sei lá, aqui, vai passar no Brasil, na Mostra de São Paulo, no Festival do Rio, em alguma mostra, depois vai estrear em poucas salas, depois vai pra Mubi, ou pra algum outro streaming, né, alguns vão pra Netflix, aí talvez muita gente, mais gente veja, porque ela é mais acessada, mas a questão é essa, tipo, é bem isso mesmo, tipo assim, nenhum amigo seu vai te indicar Top Gun Maverick, porque você já sabe que o filme ia sair, um ano antes dele sair. Eu indiquei pra todo mundo, inclusive, inclusive, inclusive indiquei para o Brasil, no podcast de lembração dos filmes aguardados para 2022. É verdade, é verdade. E esses a gente não fica sabendo tanto, até porque nem o próprio produtor tem certeza, se vai conseguir lançar ele no festival. Lançar, é. É muito disso. Não, e até um caso, um caso agora que a gente teve recentemente, foi por exemplo, Medida Provisória, né, o filme do Lázaro Ramos, eles acabaram de ganhar lá um prêmio no festival de Miami, e ganhou melhor filme, ganhou melhor ator coadjuvante, né, com o seu Jorge e tal, e esse é um tipo de combustível, combustível que esse filme ganha, porque como ele não tem todo esse aparato do marketing por trás dele, o fato dele estar participando de festival lá fora e tal, certamente esse filme está chegando em outras pessoas, sabe? Daí a chance de lá em Miami ter a Fabiana, que assistiu no festival, e aí foi gravar lá o Cinema Action, e aí falou, gente, tem um filme brasileiro que eu vi no festival de Miami, que é incrível, entendeu? Então, então, tipo, tem isso, né, assim, a chance de chegar acaba sendo maior por conta disso, e tá aí também a importância dos festivais, né? Eu vou dormir com Rémi, esse soir. Você vai vir com nós um dia? Peut-être. E uma coisa que eu queria falar até aqui nesse episódio aqui do podcast, que tem a ver um pouco até com o que a gente falou lá de Soft Power, né, quando a gente falou no episódio de Soft Power, que é isso, tipo, você se conectar com outras culturas, né, você ver um filme do Wong Kar-wai, e entender que o mundo não é só a galera falando inglês, e indo pra colégio americano, e, sabe, se preocupando com as questões que os americanos se preocupam, você tem outras questões, né, você vê um filme que se passa na, sei lá, na Noruega, os noruegueses estão pensando em outras coisas, e vivendo outras realidades, tem até o, a pior, acho que eu já comentei isso, né, em algum lugar, não lembro mais onde eu comentei isso, gente, já esqueço onde eu falo as coisas. Nossa, que popular, gente! Não, é porque você tem. Eu tenho dado tanta entrevista ultimamente, participado de todo podcast, que eu já não sei. Espera, vamos lá. Não, tu brinca, tu brinca. Não, você foi, tipo, a pior pessoa do mundo, né, que foi indicado ao Oscar também, mas, tipo, passou também por festivais, e, né, super elogiado, muita gente adorou, eu gostei muito dele. Ele é da, acho que ele se passa na Noruega, se eu não me engano, mas enfim, mas ele é a coprodução Noruega, França, Suécia e Dinamarca, a questão não é essa. Enfim, ele conta a história da menina e tal, e tem várias questões da menina que tá, da jovem, né, que tá, tipo, preocupada com, não sabe como lidar com a vida dela, tá toda perdida e tal. Lá, nesses países, tipo, não é uma questão que ela vai ter dinheiro pra pagar as contas, entendeu? Porque mesmo quando ela tá mais ou menos, ela tem um trabalhinho lá que paga as contas, porque ela tá num país que tem uma estrutura que garante isso, né, assim, melhor do que no Brasil. No Brasil, se tiver uma história parecida com essa que você queira contar no Brasil, vai passar pela questão social, ela vai passar pela questão de que, quando ela tá num trabalho que ela não, até que não é lá, dos mais bem pagos, ela vai passar por uns apertos financeiros, ela vai tá, né, a questão das escolhas da vida não passa só por o que eu quero fazer, porque eu estou aqui me questionando sobre a vida. Num país como o Brasil, passa também pela questão de, cara, não dá pra, o salário mínimo tá muito baixo, eu preciso estudar e tal e ganhar um pouco mais. Então, tudo bem, pode ser que tenha gente que pense desse jeito, mas eu tô falando assim, você ter contato com uma história dessa num país nórdico, você vê a realidade deles e entende que o mundo é muito mais do que só o nosso país e só o filme americano ou só os filmes que a gente vê de um único país, né, que geralmente são, sei lá, de língua inglesa. Então, isso que eu tô falando, sabe, tipo, você ter contato com esses filmes de outras línguas te leva pra essas coisas, mesmo um filme bobinho que eu falei, ah, mesa pra quadro, italiano. Pô, mas as pessoas estão falando italiano, elas têm um comportamento diferente, o filme tem uma proposta diferente, o cenário muda, aquela, né, cidadezinha italiana, tal, dá aquele clima diferente e isso é importante, sabe, eu acho que é importante pra gente se conectar com outras coisas, sabe, então, sei lá, eu acho que tem a ver com isso também. E entra no que a gente tava falando sobre, né, no podcast que a gente fez sobre soft power, porque entra nisso, eu acho que vale a pena quem tá ouvindo a gente ir lá, né, porque eu acho que complementa esse papo, mas eu tenho uma pergunta pra vocês, enquanto o Dani tava falando, que me veio, que é o seguinte, eu sou uma pessoa que, por mais que eu tente assistir filmes fora do eixo, né, do americano, canadense e tal, eu acabo caindo muito no cinema europeu, né, então, tipo, Ladrões de Bicicleta, um filme italiano de 1948, eu assisti, adoro o filme e tal, depois a gente pode falar até de tipo, ah, vamos pegar Os Sete Samurais, é um filme japonês, ou Era Uma Vez em Tóquio, né, também, filme japonês, aí a gente tem, ainda assim, um pouco mais recente, né, a gente tem o Intocáveis, né, que é um filme francês, próprio Cidade de Deus, filme brasileiro, falamos aqui sobre Parasita, coreano e tal, mas enfim, são assim, de outros lugares, mas eu acabo ficando meio que no núcleo ali, europeu, e às vezes eu fujo um pouco desse núcleo, quando o filme ganha um pouco mais de destaque, eu tô falando, né, da minha, de como eu acabo chegando nesses filmes. Aí me veio uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta meio complicada de se fazer, mas eu queria fazer pra vocês, que é o seguinte, vocês lembram, tem ideia, de qual foi o filme de um país mais exótico que vocês assistiram, que vocês falaram assim, caraca, eu nunca imaginei assistir um filme desse. Quando vocês perceberam assim, sei lá, que a língua era muito diferente, caraca, nunca, filme ou série, tá, pode ser sério também. É básico, né, Rafael, então foi a Polônia mesmo. Polônia lá, ou o alemão, né, lá com o Dark, por exemplo. É, não foi a Polônia mesmo, o lugar assim, mais estranhozinho assim, porque eu já vi filme e já vi sério, né, polonesa também. Turquia também. Nossa, verdade. Eu lembro que a gente fez um episódio de filmes, filmes ruins, que a gente falou daquele filme turco, que você gostou mais e não gostei dele, lembra? É um filme turco que teve na Netflix, não sei se ele ainda tá, se ele é original, Netflix que tinha a menininha lá com o papai, o irmão mais velho, né? Ah, que o cara tem um problema lá. O cara tem tipo uma deficiência, ele vai preso. É, nossa, esse filme é muito... É um dramalhão, assim. Você, Paulo, você não fala assim do Milagre na Sela 7. Você não fala assim, eu estava aqui nesse programa também. Eu lembro que eu estou dramalhão, assim, eu lembro que eu cheguei o filme também, mas, tipo, tá tudo certo. Não, é por um milésimo de segundo, quando o Dani falou assim, você gostou um pouco mais, daí eu fiquei pensando, nossa, eu gostei um pouco mais desse filme. Aí, de repente, o Edu falou, você não fala mais. Eu falei, ah, não era comigo que ele tá falando. Você lembra, Fabi, um filme muito doido, assim, porque você falou desse belga, mas no belga eles falam o quê? Francês lá? Ou o belga mesmo? Não, é um filme falado em língua francesa mesmo, é no francês. Francesa, tá. Mas acho que o primeiro filme, assim, que eu fiquei um pouco, assim, nossa, que língua diferente, o impacto da língua, foi os filmes do Abbas Kiarostami, que eu assisti, que eu assisti um atrás do outro, assim, digamos, eu nem lembro direito qual foi o... Ah, o primeiro que eu assisti foi o Ghost de Cereja, que eu gostei, eu lembro de ter gostado muito desse filme, um filme muito triste, né, mas eu lembro de ter gostado muito dele, e foi o primeiro filme que eu falei, meu Deus, que tive aquele impacto, né, com a língua, mas depois já assisti filme islandês, já assisti filme dinamarquês, África do Sul, alguns lugares, assim, que eu não imaginei mesmo assistir. Eu acho que a minha maior dívida, na verdade, assim, pelo fator mesmo cultural, que eu gostaria de ter mais contato, é mesmo com a América Latina, assim. É. Eu ainda devo muito para o cinema argentino, apesar de ter já assistido muitos filmes argentinos, mas eu acho que eu ainda devo bastante para o cinema argentino, principalmente, e muitos outros, assim, dos nossos amigos, digamos assim, de continente, né, e, assim, o Daniel estava falando sobre uma coisa muito interessante, que eu já tinha falado sobre isso também agora, quando eu fazia parte de um cineclube, né, e a gente estava falando muito sobre a questão da língua, para mim, é completamente impensável assistir um filme de outro país, enfim, de outra língua, que não seja na língua. Mas por quê? Não é por questão de, ah, dublagem, ou outra coisa do tipo, realmente não é, porque, para mim, a língua faz parte desse processo que o próprio Daniel falou de imersão. Para mim, o que mais me pega mesmo na língua é essa imersão, assim, que eu sinto, de que quando eu estou ouvindo, por exemplo, os filmes do Unkawai, os filmes do Abas Kera Stami, ou os filmes, enfim, do Godá mesmo, né, eu acho que a gente consegue, perceber mais, assim, consegue se colocar mais dentro daquela realidade, eu acho que tudo isso conta, na verdade, não só a cultura, a forma como é filmar, enfim, várias coisas, né, várias situações, vários elementos que acabam fazendo com que cada cinema do mundo acabe tendo a sua própria forma, né, seu próprio estilo, enfim, com as suas próprias ferramentas, digamos assim, mas, o que me faz mais, realmente, assim, ficar impressionada, digamos assim, empresa ali, é a língua, então, eu valorizo muito essa questão de ficar ouvindo na língua original, ter esse contato mesmo, que eu acho que faz toda a diferença pra mim, e aí cai muito nessa questão de, da gente falar sobre cinema brasileiro, de novo também, em relação a essa questão da gente se reconhecer, é legal a gente conhecer outras culturas, e assistir filmes de outras línguas, e conhecer esses outros filmes que a gente tá falando aqui, mas eu acho que um dos principais fatores que mudou minha relação com o cinema brasileiro, nos últimos dois anos, porque eu não tinha uma relação muito boa, naturalmente, como todo brasileiro, que não é tão ligado com filme assim, eu acho que a gente cresce com esse estigma, né, e a gente vai mudando isso com o tempo, no meu caso, eu mudei isso há dois anos atrás só, e não tenho vergonha de falar, eu acho que é uma questão muito de contato mesmo, que a gente muda a nossa visão, percepção e tudo mais, e eu acho que é muito essa, pra mim, o que diferencia é essa questão da identificação, cara, eu acho que o pertencimento que eu sinto da identidade cultural mesmo, de assistir filmes daqui, e sentir que eu tô me identificando com coisas pequenas, pode ser um local, pode ser uma gíria, pode ser uma situação que é específica, assim, é tão próxima a gente que tá nessa realidade, que a gente acaba se vendo, né, também um pouco na tela. Então, isso é um diferencial que eu acho que às vezes as pessoas não conseguem reconhecer mesmo, por falta mesmo de incentivo, por falta de questão mesmo de educação desde cedo, de, não educação, enfim, no sentido mais básico, mas educação cultural, digamos assim, né, a gente é muito influenciado, assim, por essa indústria cultural, que exerce esse poder em cima da gente, que é bem complicado de tirar, sobre essa questão de os filmes da Marvel, por exemplo, ocuparem, né, grande parte das salas, e a gente não ter essa diversificação, assim, de diversidade de salas, de sessões, eu senti essa questão muito forte quando eu fui pra França, assim, acho que foi a primeira vez que eu fiquei, meu Deus, porque lá eles têm um sistema muito diferente do nosso, né, e aí quando eu ia assistir os filmes estrangeiros lá, no caso, eu fui assistir O Homem do Norte, e assisti Belfast também lá, e foram filmes, assim, que eu fiquei, meu Deus, eu tenho que ir em tal horário mesmo, porque todas as outras salas tinham um cinema que tinha 27 salas, mas a grande maioria delas, por incrível que pareça, delas, era com filmes franceses, era muito filme franceses, 27 salas, era um cinema com dois andares, caraca, era bizarro de grande, e era muito cheio de cinema, dos filmes do cinema francês, e do resto da Europa também, né, e aí tinha essas questões específicas pra filmes, nós americanos, enfim, grandes produções que eram mais voltadas pros Estados Unidos, e aqui, em São Luís, especificamente que eu falei, que não chegou Martinho, não chegou Le Corris Pizza, não chegou vários filmes, assim, fica muito mais difícil da gente ter esse contato, e aí, é por isso que a gente, assim, tem, assim, eu agradeço, na minha posição aqui, de ter essa grande quantidade de streamings hoje, apesar de saber que precisa de regulação e tudo mais, né, mas, cara, a diferença é bizarra, não tem nem como dizer, assim, como é que é, pra mim, estando aqui, porque aqui é 10 salas, aí, digamos, 10 salas, 9 são ocupadas com filmes da Marvel, geralmente, quando foi Vingadores, eu acho que foi assim, aí as pessoas até reclamaram, ficaram tipo, nossa, realmente, né, porque foi quando ficou mais nítido, assim, eu acho, recentemente, do quanto que estava ocupando tudo, o quanto que estava pegando tudo, e aí, tem essa desculpa, geralmente, sempre de, ah, demanda, ah, não tem demanda, ah, não tem isso, não tem aquilo, mas não tem como, né, porque a gente não tem esse costume, a gente não foi ensinado a isso, então, é um trabalho conjunto, assim, da gente, principalmente aqui, que a gente faz conteúdo, que a gente está falando sobre isso, de falar, de direcionar as pessoas para esses novos horários, que é o que eu já estou falando aqui há um tempo, mas é porque é realmente, é muito importante, assim, para o momento que a gente está vivendo, politicamente falando, enfim, interessante da gente falar sobre isso, e falar sobre séries também, né, séries, assim, eu já não é muito minha praia, acho que é mais da do Edu, muita proximidade com séries, assim, acho que eu assisti muito poucas séries estrangeiras, eu admito que eu sou mais da galera da Netflix, House of the Dragon, aí eu já, mainstream. Mas você sabe que esse lance que você estava falando, desse contato, né, com a cultura, o fato de você querer ver um filme na língua ali e tal, isso é muito legal mesmo, porque é isso, assim, é, a gente tem um contato, um pouco mais, a gente consegue entender que a nossa vida, ela se expande um pouco mais, ela não é só o quintal ali de casa, né, não é só aquele bairro, aquela cidade, aquele país e tal, que tem mais coisa pra fora, e quando você pega um filme que retrata o dia a dia daquelas pessoas que estão ali e tal, isso é tão legal, porque daí você vai, você vai vendo, né, a textura da grama, como que eles se comportam, como que é, o cara saiu e não trancou a porta do carro, aqui no Brasil isso daqui não daria e tal, mas só essa visão de você ver uma coisa um pouco diferente do seu cotidiano, já te abre novas perspectivas, assim, então você começa a entender um pouco mais como que as coisas funcionam lá fora, e aí a mesma coisa pra cá, né, o inverso é verdadeiro também, né, porque quando a gente faz filmes pautados na nossa realidade, em como que a gente se comporta e tal, é uma forma da gente estar apresentando o Brasil pro mundo também, com os seus defeitos, com as suas ranhuras, com todos os seus problemas e tal, mas a gente está apresentando o Brasil pro mundo, então isso é muito interessante, eu particularmente gosto dessa coisa da fala também, da língua, por alguns motivos, vou dar um exemplo pra vocês, quando eu fui assistir lá Dark, por exemplo, que é uma série alemã e tal, eu acho muito engraçado assim, porque eu não consigo entender absolutamente nada o que eles falam, né, eles falam rápido, é um bate-papo ali, e aí a legenda realmente salva, né, porque você precisa da legenda o tempo todo, pra você entender o contexto daquelas conversas e tal, e eu acho maravilhoso, assim, tipo, duas pessoas estarem conversando, uma delas fala uma frase gigante, e aí embaixo tá escrito, eu estou bem, aí você fala, cara, tudo isso é isso mesmo, ou ao contrário, né, a pessoa pega e fala, aí embaixo tá, eu preciso ir ao banheiro urgente, tipo, caraca, era uma frase gigantesca, o cara falou assim, as coreanas e japonesas, acho que é assim, né, exato, as línguas orientais são mais, né, de tipo, tem umas diferenças muito grandes, assim, e às vezes, é por 17 milhões de coisas pra dizer assim, bom dia, é, tem tipo assim, nomes diferentes, no japonês, pelo menos, tem isso, né, tipo, você chama um, sei lá, você usa o pronome pra uma pessoa idosa diferente do que você usa pra uma pessoa, sei lá, da sua idade, porque tem que mostrar respeito pra pessoa idosa, você tem que usar outro pronome, outra palavra e tal, né, então ele tem essas coisas, é, tipo, não pode encurtar com a pessoa, não, e o, e o, o a é diferente do an, que é diferente do an, que é diferente do an, é, são coisas totalmente diferentes, é, então, vamos lá, aí, não vai ficar tão grande Ou é você vai ficar muito tempo o vai ficar muito muito não vai ficar para a gente, tá? No caso da América Latina, que a Fabi estava falando também, eu tenho uma fraqueza, porque eu adoro espanhol, apesar de eu não saber falar. Mas eu digo para todo mundo que eu sei falar espanhol. E aí, quando eu assisto alguma coisa em espanhol, eu fico falando espanhol pela casa, entendeu? Então, quando eu fui assistir La Casa de Papel, bom, minha esposa sofreu comigo, por exemplo, né? Porque eu sou do tipo que vou lá e vou conversando em espanhol. E aí eu vou contar uma historinha para vocês, que não tem nada a ver com o cinema, mas eu fui para a Argentina um tempo atrás, e aí eu estou lá na Argentina, e aí a gente pegou um táxi, e estava eu, eu sentei na frente com o motorista, e atrás sentou minha esposa, minha irmã e meu cunhado, e aí eu começo a conversar com o motorista ali na frente. Enquanto eu estou conversando com o motorista, os três atrás estão rindo de mim, me humilhando, achando que o meu espanhol não presta, entendeu? E aí acabou a viagem, eu desci do carro e tal, e falei para eles, pô, vocês ficam rindo, eu estava conversando com o cara e tal, e eles falaram, mas é tão ridículo, que é mais fácil você falar português. Por que você não fala português? Aí veja só, quando eu estou do lado do motorista, eu viro para ele e eu converso com ele assim, eu vou fazer exatamente como eu faço quando eu vou para a Argentina, por exemplo, é assim que eu falo com eles. Eu entrei no carro, o cara começou a dirigir, eu virei para ele e falei assim, E aí é tido como ridículo e eles falam que é melhor eu falar em português, entendeu? Mas aí eu tenho que concordar com a senhora, com a Sirito Henrique. Infelizmente. Quem sabe se lançar mais temporadas vai ficar mais fluente. Vai ficar, não é? Pois é, pois é, eu estou de olho aqui. Assiste Elite, que vai aprender rapidinho. Eu acho que foi isso, Edu, porque eu fiquei me baseando na Casa de Papel, que é um assalto e tal, eu preciso de uma coisa mais mundana, né? Isso, mais jovem, então... Mais jovem, é, daí eu não consegui falar. Rebelde. E o Elite é espanhol, né? É, isso, é espanhol. Porque na Espanha eles também, é engraçado que eles se chamam de tio, né? Não sei se no Elite tem isso. Porque tio é literalmente tio, mas é tipo quando a gente fala cara, mano, né, e tal. Ah, tá, é uma expressão. Então é engraçado também. Sabe qual que eu aprendi na Casa de Papel? E daí eu coloquei, reprisei, e fiquei colocando várias vezes a cena pra eu aprender a falar. É, por exemplo, assim, Daniel es un punhetero coco. Ah, eu amo. Eu amo também essa expressão. El punhetero coco. É um puta gênio. Ah, tá. O Daniel ficou preocupadíssimo. Mas eu, diferente do Rafa, já tenho matrícula em cursos de espanhol, inclusive. Não, o Daniel é poliglota. Eu não sou. Mas viu, você perguntou, só voltando na sua pergunta, Rafa, que você tinha perguntado de filmes, tipo, em línguas muito diferentes, eu lembrei de três aqui, e aí eu ia comentar deles, porque, assim, dois deles são, tipo, muito comerciais, assim. Sim. E eu ia comentar disso, né? O primeiro não é tão comercial, é um filme de festival, e é maravilhoso, muito foda, assim. Mas realmente ele é um filme tenso. Eu até fui procurar aqui em que língua ele é. Ele é na língua Sessoto, e ele é do... Não vale inventar filme, Daniel. Não, não é, não. Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo. E ele é do Lesoto, né? Que é o país Lesoto. Lesoto. Nem existe esse país. Nem existe. E o filme é foda. Sério. Você tá inventando um país pra dizer que é diferente, Daniel? E, sério, o filme é muito bom, gente. Isso não é um enterro, é uma ressurreição. Mas é realmente, é um filme denso, filme de filme diferente. Passou na... Acho que foi na Mostra de São Paulo que eu vi, inclusive online, né? Porque foi em 2020, né? Que foi totalmente online. Mas é um filme maço, assim. Filme lindo, assim. Só que tem outros dois que um eu vi na Mostra e o outro eu vi em alguma exibição online também. Mas agora é de países que existem, de verdade. De países que existem, mas também são diferentes. Que é o Botão. O próprio... O Rafa comentou, né? O original chama Lunana, né? Aí no Brasil veio com o título de A Felicidade das Pequenas Coisas, que é do Botão, e é em butanês. Tem algumas ceninhas em inglês, mas é em butanês. E é super, assim... Ele é muito bacana, o filme é muito bonito. Até queria ter visto ele no cinema. Mas, assim, ele é um filme bem didático, sabe? Assim, bem, tipo... Bem, sim, bonito, bacana, legal, mas é super didático, super mastigadinho. Então é muito... Mas justamente por isso eu acho que ele é muito comercial. Então acho que se... Agora ele está nos cinemas em poucas salas. Se ele chegar no streaming, eu acho que ele tem tudo para ter um público grande, sabe? Muita gente vai querer ver, porque ele é um filme bem... Tipo, é basicamente assim, né? Um professor, um cara jovem, que dá aula, que quer morar na Austrália porque ele quer ir embora, quer morar fora, quer nada. E aí a chefe dele manda ele para a escola mais afastada do mundo, que é uma escola ficando no meio de umas montanhas lá, que o cara fica totalmente desconectado e fica lá só com aquela criançada e a comunidade dessa que ele vai. E aí é bem isso. Tipo, o título brasileiro é bem... Pra deixar bem claro, a felicidade das pequenas coisas. Ele vai descobrir que a felicidade está nas pequenas coisas. É isso. Mas o filme é muito bonito e é muito comercial mesmo, sabe? Tipo, tem tudo para passar na sessão da tarde e a galera vai ver e ficar, achar bonito e chorar, sabe? Sim. Ele é bem bonito, bem legal para isso. E tem um outro também parecido com isso que é bem comercial também, que é o filme da Mongólia, né? Que é aquele As Veias do Mundo, que já passou no festival. Mas é um filme muito legal também, que é um menino que quer fazer uma... Ele mora numa comunidade que está sendo ameaçada, porque os caras exploram a natureza, essas coisas assim. E ele quer também ganhar uma competição de música, tipo um... Sabe? Tipo, The Voice Kids lá da Mongólia, sabe? É sério. Mas é tipo, acho que é exatamente o The Voice Kids, sabe? Aquele visualzinho, mano. Você não está vendendo muito bem o filme. E é sério, o filme é mó bonito, assim. E também, tipo, ele é super didático, super simples e tal. Mas é super bonito, daria super certo, tipo, de fazer sucesso comercial, sabe? De passar em um monte de salas, assim. Mas é isso, mas o filme é muito legal. E o menino, tipo, tem os sonhos dele, essas histórias, sabe? Ele tem os sonhos dele, ele quer fazer as coisas e a família dele está enfrentando, né? Os problemas. Aí tem uma tragédia que acontece, você vai chorar muito no filme. É bem assim... Como é que é? No final, ele aprende que as coisas estão... As melhores coisas estão nas menores. Não. Da Mongólia, não. Da Mongólia é mais triste. O da Mongólia, basicamente, tipo assim, o mundo está sendo destruído, a natureza vai acabar, você vai ter que chorar e lamentar a tristeza da vida. Mas é... Ah, Brasil 2022, então. Brasil 2022. Mongólia também é parecido. Mas, enfim, mas eu estou falando disso porque são filmes bem diferentes de países muito diferentes, que é super legal e, pô, é mó legal. Tipo, tem realmente essas comunidades, tem umas comunidades na Mongólia que moram numas casas que é tipo umas cabanas super bem montadas, mas é uma cabanona. E outro dia, tipo, eu vi, tem uns caras, tipo, vi no YouTube, né? Vídeo de gente que foi na Mongólia e tem aquelas casas mesmo, sabe? Tipo, então é bem legal, assim, essas conexões com esses países que é tipo, talvez você nunca na sua vida vá pra Mongólia. Talvez, mas, cara... Ou pra Lesoto. Ou pro Lesoto, né? Mas, tipo, é legal, sabe? É legal ter esse contato, é isso. É massa, demais. O Dani, no caso da língua, assim, também é muito diferente. O Mongol é uma língua absurdamente diferente. Tipo, é o nome da dire... Acho que é a diretora, né? Do filme desse da Mongólia. O nome dela é Byambassurem Davá. Tipo, o nome das pessoas é muito diferente e eles falam... Tem umas pronúncias muito diferentes. O do Butão, tipo, se você dissesse que é chinês eu ia acreditar, sabe? Tipo, não me pareceu muito diferente do chinês, sabe? Assim, de uma língua oriental. E aí o do Lesoto não lembro direito. Que não existe. Mas é bem isso. Tipo, o do Lesoto é... Ele tá inventando agora. Você tá percebendo a dificuldade? É difícil manter a história. Construir todo um background num país que não existe não sei o que não existe. Mas enfim... Mas é... Mas é muito bom. Você percebeu que você não respondeu a pergunta do Lesoto, né? Então, é que a língua do Lesoto é muito parecida como eu não conheço, né? Com essas línguas africanas, né? As línguas originais africanas. Tipo, são... São um jeito de pronunciar e tal que é... É bem típico, assim. Mas é... E tem aqueles... Não, não tem. No meio, né? Eu acho que não tem. Não? Não tem. Estalida é só o Chossa, né? Que tem. Acho que é só na África do Sul. E o Lesoto, enfim... É grudado na África do Sul. Entendi, entendi. Tá bom. E aí, eu vou... 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 Mas é interessante, né? É interessante como realmente, assim, o filme acaba sendo uma porta de entrada para a cultura mesmo, né? Daquele país. E a gente tava falando até das premiações. E aí eu queria explorar um pouco, porque a gente tem aqui a Fabi, que esteve, né? Recentemente no Festival de Cannes, Fabi. E se a gente fala que o Oscar, ele tem um pé muito na própria América, né? Que é um prêmio de americano, feito de americano para americano, para filmes americanos. Tipo, é tudo muito centrados neles mesmos. Cannes, você conseguiu sentir, assim, uma coisa mais mundial, assim? Quando você tava lá, assim? Você percebia que era... Nossa, esse é um festival mais plural nesse sentido? Sim, sim, com certeza. Eu acho que... Assim, nunca tinha estado, né? Então, foi o primeiro contato de eu saber dizer como é que foi em relação aos outros anos. Mas eu senti muito isso. Mas principalmente na amostra Ancertan Regar, que é a que acontece mais com diretores estreantes, digamos assim, né? Que é uma amostra para meio que aquela de ficar de olho. É a paralela da competitiva oficial. A segunda mais importante, digamos assim. Foi um local onde eu assisti o meu primeiro filme paquistanês, que é o Joyland. Ah, legal. É um filme bem bacana, que tem uma temática LGBT, que é a mais. É um filme que me surpreendeu bastante, assim, mesmo. Foi um filme que eu fiquei um tempão, assim, refletindo sobre ele. Pensei até em fazer texto sobre ele, mas como tinha tanto filme para assistir 15 em 7 dias, foi bem complicado de escolher, assim, sobre qual seria a prioridade para falar. Mas foi o filme, inclusive, que ganhou o prêmio da amostra, né? O Ancertan Regar foi o filme que ganhou. Eu fiquei muito surpresa. Foi nessa amostra também que eu assisti o Holy Spider, do Ali Abassi, que eu acabei de falar, que era persa. E também assisti um outro filme, a Mediterranean Fever. É um filme que também me surpreendeu muito, viu? Muito bom. Ah, legal. Bem bacana ele. Tá lá no Matterbox. Eu acho, assim, que vai estrear, mas não sei como. Esse aqui é o do navio, que é um surto, que todo mundo falou que é um surto esse filme. O navio não é um barco, né? Não, esse aí, esse é o Triangle of Sadness, que foi o que ganhou. Isso! Que é um surto, que o pessoal falou que é um surto. É, eu não assisti esse aí, eu não cheguei a assistir, porque ele passou no começo do festival e eu não consegui... Eu, na verdade, eu não tava ligando muito pra ele, pra ser bem sincera. Eu não imaginava que ele fosse ganhar, porque tava... Tinha vários, né? Tinha vários de vários diretores, assim, que eram um pouco mais, assim, digamos, tradicionais, assim, sei lá, dentro da SNFD e da crítica, como... A gente teve o Ron Kawaii, a gente teve o David Kondemberg, a gente teve o Claire Demi, a gente teve um monte de diretores e eu não pensava que ele ia levar o Rubel. Agora eu não sei como é que fala o nome dele, mas enfim. Porque ele já tinha levado por The Square, né? Inclusive, há pouco tempo atrás, não faz nem muito tempo, assim, o outro filme dele que ganhou também. Então, eu fiquei assim, nossa, provavelmente não vai ganhar, acabei deixando por aí. Mas teve essa questão de Starzed não ganhar, que eu fiquei meio assim. E aí eu vi as pessoas falando lá, algumas pessoas comentando, que eles faziam essa questão de celebrar o cinema francês, né? E aí teve também um prêmio, teve um prêmio honorário, que foi, inclusive, pros Irmãos Dardenne, que foi um filme que eu assisti também, que eu gostei muito, que foi o Tory Eloquita, algo assim. E é um filme muito bom mesmo, mas assim, o pessoal ficou meio... Ah, vamos só dar, estão dando esse prêmio pra eles pra dizer que estão dando um prêmio pra casa, entendeu? E também teve essa questão de dividir o Grand Prix de Cannes entre Close e Stars at Noon. E, sinceramente, Stars at Noon foi o filme que eu menos gostei, assim. Teve um que eu gostei menos, que foi o Passification, do Albert Serra, que já era um diretor, que já tinha ido antes, eles também tendem a fazer isso dentro do festival, que eu acho bem bacana, na verdade, que é privilegiar diretores, não importa a nacionalidade aí, nesse caso, que já estiveram antes no festival, então, assim, que já tiveram seus filmes escolhidos, eles dão essa certa prioridade, entendeu? Pra pessoas que já estiveram, já tiveram filmes diretores, né? Já tiveram filmes exibidos lá. Então, eles fazem esse crivo, assim, que é que, pra algumas pessoas, não é muito justo com quem eu conversei lá, com um cineasta, eu conversei com um cineasta que é brasileiro, que falou, ah, eu não acho isso muito justo, porque eles colocam os cineastas mais estreantes, né? São Sertã Regá, e aí, depois de passar um certo tempo submetendo, submetendo o filme, aí eles mudam pra, talvez, pra competitiva, né? Oficial. Então, é uma questão mesmo do próprio, do funcionamento, do tradicionalismo, digamos assim, envolvido o festival. Inclusive, tem muito isso também pra quem vai, né? Que aí já seria uma curiosidade que não tem nada a ver com a questão dos filmes exibidos, mas eu acho que é legal falar que eles colocam uma certa prioridade pra pessoas que já estiveram cobrindo o cane anteriormente. Então, assim, se a pessoa já esteve lá, já esteve lá, enfim, já mostrou, já mostrou que fez conteúdo sobre o festival, eles já dão prioridade pra pessoas que já estiveram, né? Então, por isso que falam, ah, é muito mais difícil você conseguir a primeira credencial, né? O primeiro bate pra estar lá, porque aí eles fazem uma análise, assim, que é um pouco mais diferente, segundo o que eu escutei, e que pra voltar seria mais fácil. Então, eles fazem isso mais ou menos com cineastas, eles fazem mesmo que, digamos assim, que torna freguês, né? Tipo, torna freguês de cane. E vai voltando o tempo todo. E aí, é isso, mas assim, eu senti muita diferença, assim, principalmente na própria diversidade mesmo do festival como um todo, talvez por ser realmente ainda, né, o maior festival de cinema que as pessoas encaram como o maior festival de cinema. Eu acho que é por isso também que tem essa preocupação com essa diversidade, com essa quantidade de mostras, era muita mostra acontecendo paralela. Nem se você quisesse, nos seus melhores sonhos, você ia conseguir ver tudo, só se você parasse de comer, parasse de viver, e entrasse uma sessão atrás da outra. Porque é muito cinema, eu acho que são mais ou menos de 5 a 10, não vou saber dizer, mas eu acho que de 5 a 10 cinemas em toda a cane, em toda a cidade. Então, não acontece só dentro do palé, dentro do palé tem quatro salas já. Então, fora da cidade, já tem várias outras, entendeu? Dentro da cidade, no caso, fora do palé. Então, é muita, muita coisa. Então, dá realmente pra eles terem essa abertura maior com o cinema de vários países. Mas, eu ainda sinto, como o pessoal falou lá, e eu senti um pouco, principalmente com o Stars at Noon, com essa questão dos irmãos da Adelian, etc., que realmente eles dão uma prioridade pra casa, digamos assim, pro cinema francês. O que eu também não acho errado, pra ser sincera. Não, é, não. Os Estados Unidos estão fazendo isso há mil anos, assim, desde sempre. Então, assim, eu acho que é uma questão também de valorização, né? Sim, sim. Essas valorizações do local, onde está acontecendo. E mostrar também o ter-se, essa preocupação com o cinema francês, que também acaba sendo um dos maiores do mundo, né? Historicamente falando. Sim, sim. Interessante, interessante. Você falou dos cinemas. Eu lembrei que esse ano, pelo jeito, vai ser o primeiro ano que vai voltar, né? Até essa característica que é da Mostra de São Paulo, que é de você, tipo, sair, quem vai cobrir ou vai ver muitos filmes da Mostra, que é isso também, tipo, a maioria dos cinemas está centralizado na região da Avenida Paulista. Então, do nada, você vê uns malucos correndo, assim, na Paulista, porque a pessoa viu um filme no espaço Itaú, na Rua Augusta, ela tem que cruzar a Avenida Paulista inteira pra chegar em 10 minutos no outro cinema do outro lado. E fica, tipo, aquelas pessoas meio centralizadas. E teve uma vez que eu tinha um filme que eu queria ver, não lembro qual que era, mas, tipo, mas, assim, foi a primeira vez que eu, né, fui, assim, ou fui com mais presença, digamos assim, eu queria ver, eu falei, nossa, eu vou ver esse filme, é uma, é, tipo, meia hora depois, né, do que terminar um. E aí eu fui ver o filme que eu queria ver, ia passar na Cinemateca, que é, tipo, outro bairro, outra coisa, muito longe. Eu falei, ah, esquece, não dá, é impossível. Porque ainda São Paulo tem isso, né, tipo, tem... E é uma coisa também que o pessoal, às vezes, não sabe, né, que não foi pra festival, eu, principalmente, nunca tinha ido pra festival fora, assim, né, e eles têm uma punição pra quando você não consegue entrar. Por exemplo, reserva online, porque esses grandes festivais, Toronto, Veneza, enfim, Berlim, Cannes, etc., você tem essa questão do online, né, do e-ticket e tal. Então, quando você faz, se você pede o seu ticket no celular pra poder você assistir tal sessão, você tem que ir, que tem um QR Codezinho que você tem que ir. E eles te dão uma tolerância, você pode não ir em tantas. E depois disso, você nunca mais consegue tirar o seu ingresso no e-ticket. E eles te punem também no próximo festival, eles podem ter esse histórico, eu não sei exatamente como é que funciona. Então, se você ficar emitindo e-ticket e você não entrar na sessão, você é punido. Você tem que cancelar, em Cannes eu tinha que cancelar uma hora antes. E aí, quando você não consegue, por exemplo, você tá muito cansado, tem que fazer outra coisa, você tem que ir pra fila, passar o QR Code, entrar na sessão e sair, que já não é uma coisa muito elegante de se fazer, né? Você entra e sai logo em seguida, é meio complicado. Então, eu perdi um, que foi um documentário sobre o Jerry Lee, eu acho, que era dirigido por um dos irmãos... Onde os fracos não têm vez, eu esqueci o nome dos irmãos. Como é? Esmoscói, isso, Esmoscói. Um deles, acho que foi o Ethan, se eu não me engano, que dirigiu esse documentário. Eu queria muito assistir, mas aí, depois que eu fui ver, ah, esse local, né, o local que eu tinha colocado a sessão não era no Palais, era em outra cidade próxima de Cannes, porque Cannes é dividido em duas. E aí, eu não consegui ir. Então, aí, tipo, eu já tava com uma condição, tipo, eu já tava com um problema. E aí, eu falei, não, não posso mais fazer isso. Aí, eu tive que dar prioridade. Aí, eu ia sair correndo, eu ia comia McDonald's e saía correndo de uma fila pra outra pra poder conseguir entrar, pra poder não ter essa punição. Porque é uma coisa que realmente acontece. E se acontecesse, você tinha que pegar, você tinha que acordar bem mais cedo, ter muito mais trabalho pra poder pegar os tickets lá na bilheteria, digamos assim, né? Que é quando o site não funciona. Aí, quando o site não funciona, você tem que ir na bilheteria pra poder fazer. Isso aqui é uma coisa muito mais complicada, porque você demora muito mais tempo, né? Você perde tempo. Então, em festival, a única coisa que você não quer perder é tempo. Você quer assistir todos os seus possíveis. E aí, tem isso, tem essa questão. Tanto que eu acho que, assim, tudo bem. Se vai com o objetivo de cobrir o festival legal, tem que fazer nessa coisa. E tem isso, né? Tipo, tem toda a logística, né? Que tem que pensar e tal. Mas, tipo, dependendo do que a pessoa vai fazer, do propósito, se às vezes é só acompanhar, enfim, não sei. Às vezes a melhor coisa, tipo, tem um nível que também, que é o do tipo, assim, não se desespere e veja o que dá, senão você enlouquece, né? Eu lembro que quando a gente tava publicando as coisas de Sundance, né? No Cinemação, que foi o Maurício Costa, né? Que tava fazendo as coisas e a gente, enfim, ele fazia os vídeos, né? Aquela parceria, né? Com razão de aspecto e tal, que a gente tem no Cinemação. Eu lembro que teve uma vez que ele gravou um vídeo e ele falou assim, ó, gente, hoje eu só vi dois filmes, porque eu amo cinema, mas eu me amo mais do que o cinema. Tipo assim, eu vou respeitar a minha saúde, né? Assim, tem isso também. Exatamente. A gente falou aqui, né, sobre tantos filmes internacionais de línguas diferentes e tal, mas eu acho importante também a gente lembrar aqui, né, de filmes brasileiros e agora um dos filmes que mais tem chamado a atenção é Marte 1, que inclusive tem duas críticas no site de Marte 1, né, Dani? Tem, tem, da Fabi e a minha, né? Pois é, tem duas pessoas aqui especializadas em Marte 1. Graças à cabine online que teve, né? Graças à cabine online, exatamente. A cabine online, né, porque aqui também, aqui no interior de São Paulo, também ainda não teve estreia, eu tô acompanhando pra ver quando que vai passar, né, mas, enfim, mas graças a essa cabine online eu assisti e falei, vamos escrever. E é sempre legal duas críticas, porque são duas visões e tal, né? Sim, com certeza. É, e Marte 1 foi o filme que pode ser que ele represente o Brasil no Oscar, né, foi o selecionado e tal, então é um filme que tá com muita expectativa ao redor dele, é um filmaço também, vocês podem ler mais sobre o filme. É, você gostou muito dele, né, Fabi? Eu gostei muito do filme, muito mesmo. E assim, assim que eu assisti, eu já queria falar sobre, antes mesmo, né, de sair essa notícia em relação ao Oscar, que foi decidido, eu acho que algumas semanas depois da cabine online, e eu queria deixar aqui registrado, porque antes daqui no podcast eu falei que São Luís não vai receber o filme, mas eu lembrei de falar agora que nessa sexta-feira, no caso, dia 23, a gente vai ter o filme aqui sendo exibido, com o filme de abertura do Festival Guarnicê, que é o festival que tem aqui em São Luís, que é aqui no Maranhão, que já acontece há 45 anos, festival bem tradicional, assim, e vai ser o filme de abertura do festival. Então, assim, foi um modo que conseguiram trazer Marte 1 pra cá por enquanto, porque os cinemas aqui de São Luís são realmente, como eu falei, são bem de rede mesmo, então tem essa questão de estarem sempre passando os mesmos filmes no Brasil todo, né, eles não abrem muito as salas, então são filmes que são cinemas de shopping e tudo mais, bem fechados, bem restritos, e acaba que o festival, a gente já falou muito de festival aqui, e realmente é uma forma de abrir, né, a gente pra novos filmes e fazer aquilo que o circuito tradicional não faz, que é apresentar a gente pra esse outro lado, que vai passar, nesse festival especificamente, vai passar Marte 1, e vai passar Noites Alienígenas, que foi o filme que ganhou o Festival de Gramado desse ano. Então, são dois filmes que não vão estrear no cinema, mas que vão estar, né, sendo exibidos em festivais, inclusive esse ano só a crítica oficial do festival, né, então fazendo as críticas de todos os longas nacionais que a gente, que receberam, que a gente recebeu, e eu tô, assim, muito feliz de ter tido o privilégio de assistir, né, porque se não fosse por um festival, provavelmente eu não assistiria, no caso Noites Alienígenas e os outros filmes que também estão disputando na questão da amostra dos longas nacionais. Então, é isso, esse era o meu recado pra falar que vai ser exibido, mas vai ser uma sessão única. Plano Detalhe Plano Detalhe Plano Detalhe da semana, né, aquele momento aqui onde a gente dá dicas pra vocês, ouvintes, a gente já tem uma lista gigante, né, de nomes de filmes que a gente falou por aqui, tem muita coisa bacana pra vocês assistirem, né, e aqui chega aquele momento pra gente trazer algumas coisas um pouquinho diferentes e tal, e dessa vez eu vou começar o Plano Detalhe, e eu queria trazer um documentário que eu assisti, e sabe quem recomendou esse documentário e eu fui influenciado por essa pessoa? Foi Anitta. Anitta. Olha aí, a maior do Brasil. A maior do Brasil, pois é. Eu ouvi, né, uma entrevista da Anitta no pod delas, e aí elas falam sobre várias coisas e tal, e aí tem um momento que a Anitta fala que ela gosta muito de assistir TV, gosta de assistir filme, gosta de assistir série e tal, e aí ela falou de um documentário que já tava na minha lista, mas eu ainda não tinha ido lá assistir, que é o documentário Shania Twain, Not Just a Girl, é um documentário que está na Netflix, e aí eu fui assistir, fui assistir por alguns motivos, o primeiro deles é que eu amava Shania Twain no final dos anos 90, ali no começo dos anos 2000, né, eu adorava Shania Twain, adorava as músicas dela e tal, e aí quando eu vi esse documentário na Netflix, eu falei assim, ah, será que é um documentário oposto? Porque eu não tinha mais ouvido falar em Shania Twain. Não, então, foi um erro, né, eu não sabia, daí quando eu comecei a ver o documentário, aí eu fui ver o que aconteceu com ela, e realmente assim, tipo, o fato dela ter sumido da mídia tem um porquê, e ela explica isso no documentário, porquê que ela sumiu, né, porquê que ela desapareceu. Daí é um plot twist, né, porque ela tava no auge da carreira e de repente ela teve que parar tudo, ela explica o porquê disso, eu não vou falar pra vocês pra não dar spoiler, então vocês vão lá e assistem o documentário. Mas, enfim, ela voltou, tá fazendo show agora de novo, não com a frequência que ela fazia antes e tudo mais, mas ela está fazendo show, ela tá ativa, né, e tá escrevendo música, participando às vezes de alguns duetos e tal, então assim, ela tá aí, tá ativa, e o documentário é muito legal, é muito legal porque você percebe várias coisas. A Shania Twain foi um ícone da música country americana, e ela quebrou com muitos paradigmas, né, porque mulher, cantando música country e tal, ela tinha uma coisa muito forte, né, com o seu olhar pro feminino também, então é muito legal de você ver como ela foi construindo essa figura, como ela era uma pessoa ambiciosa, assim, como ela sabia onde ela queria ir, e os percalços, né, que ela teve na vida até chegar no ponto que ela chegou. E o auge da carreira dela justamente foi no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, e aí isso é muito legal, é muito legal da gente ver uma artista se reconstruindo, sabe, e esse documentário mostra muito isso, assim, como ela se reconstruiu. Eu adorei o documentário, ele é muito bem contado, pega ali a fatia da Shania Twain, desde quando ela começou na música até como ela tá hoje, então vai pegar muita coisa, um documentário de uma hora e meia, e é muito legal, muito legal reviver as músicas, eu voltei, coloquei Shania Twain a rodo no meu Spotify agora, tô lá ouvindo Shania Twain. Então assim, eu voltei, né, a curtir a música por conta do documentário. Então fica a minha recomendação, Shania Twain, Not Just A Girl, tá na Netflix, facinho de assistir, vocês podem ir lá e curtir esse documentário. É isso, Eduzinho, e você, o que você trouxe de bom pra gente aí, de plano detalhe pra essa semana? Nossa, foi tão rápido, Rafa. É, pois é, eu tô soltando de um em um, porque semana que vem eu vou ter que dar outro, entendeu? Ah, adoro! Então eu sou de um em um e tal, e aí eu deixo os convidados, aí os convidados podem falar quantos quiser, fala quantos quiser aí e pronto. Jamais errou, Rafael, maravilhoso. Mas eu vou começar aqui, se fosse trazer muita coisa também, vou começar com uma recomendação da Netflix pra você passar o seu tempo, pra você se distrair, pra você desopilar, essa é a grande verdade, que é o grande hit aí da Netflix que estreou essa semana, né, As Justiceiras, do Revenge, em inglês. Nova comedinha, Chauvin, da Netflix aí. Chauvin. Eu tava vendo esse antes de ir pro podcast. Olha aí! Olha aí! Protagonizado pela Camila Mendes, né, grande icônia de Riverdale, e pela Maya Rock. A Camila Mendes, ela é uma das beats maiores do colégio onde ela estuda, ela construiu toda uma reputação, ela quer ir pra faculdades Ivy League, até que acontece uma situação onde ela acaba sendo desmoralizada. E aí ela encontra essa personagem da Maya Rock, que é um pouco esquisita, estranha, e que tecnicamente também quer se vingar de uma pessoa da escola. Então elas decidem, o básico do básico, né, cada uma fazer a vingança da outra. E a partir daí, é só diversão, dedo no cu e gritaria. E é uma bobeirinha, assim, tem umas participações especiais divertidas. Não vou contar porque eu quero que vocês tenham a mesma surpresa que eu tive. Legal. E o filme passa muito rápido, assim. É maravilhoso. Pra distrair, assim, pra tu ver domingo, depois que tu comeu a macarronada, em vez de assistir A Temperatura Máxima, você assiste The Revenge, que é maravilhoso demais. Muito bom, muito bom. Maravilhoso, assista aí A Justiceira. Show, tá anotado aqui. Que mais, que mais? Eu tô seguindo a Netflix ainda, né? Hoje eu vim com futilidade. Hoje eu trago futilidade. Você quer coisas cultas? Tu não vai achar aqui nessa parte. Trouxe um filminho de comédia gostoso. Agora eu vou trazer um reality show de futilidade também, que é o Selling The O Sea, né? Nossa, eu amei. Maratona é esse. Olha aí, olha aí. Eu tô falando, gente. Eu tô alinhado com o povo. Eu tô. O Selling The O Sea, ele é o spin-off do Selling Sunset, né? Que tá indo pra sexta temporada já. E agora o Oppenheimer Group, né? Abriu um escritório em horas de counting, obviamente. E aí eles, obviamente, né? Vai ter todas as picuinhas dos corretores. Só que as picuinhas, eu achei as picuinhas desses corretores de O Sea mais interessantes do que as picuinhas dos corretores de Los Angeles. Eu achei. Porque tem duas corretoras que elas têm o mesmo nome, que elas são, tipo... Todos os outros corretores são contra elas. Aí uma menina, ela é uma corretora. Ela é uma mãe solteira, que ela ficou ofendida, porque a outra chamou ela de beat. E aí ela consegue os anúncios por causa de... Que ela é meio... Oferece favores sexuais pros clientes, assim. Aí eles têm a noite da pizza pra falar mal dos outros corretores. Ai, gente, é apenas tudo na minha carreira. Tudo. E um dos corretores é casado... Agora, não é mais, né? Porque separou. Com a Britta de Snow. E é maravilhoso, assim, gente. É o creme do lacrame da futilidade, assim. E as casas são uns absurdos, assim. As casas que... Mas é um reality show, é isso? É um reality show. É um reality show. Mas o que que acontece em cada episódio? Você que vendeu uma coisa diferente? Tecnicamente, eles estão vendendo casas, né? Aham, aham. Só que... Tecnicamente, eles estão sempre com anúncios de casas que custam 100 milhões de dólares, 30 milhões de dólares. E aí tem todas essas picuinhas. Eles fazem uns team-ups, assim, pra ver se conseguem vender a casa. Ah, porque eu tenho... Eu tenho investidores que querem comprar essa casa por não sei quantos milhões de dólares. E a fofoca comendo solta, né? É cobra comendo cobra. É maravilhoso, gente. E eu vou ser ousadia e alegria pra dar um terceiro. Falando detalhe. Já que Rafael deu só um, vou equilibrar, vou ceder um pra você. Muito obrigado. Hoje eu tô muito Netflixer, né? Até porque é a voz da facilidade das pessoas, né? Ainda mais agora que a Apple TV aumentou pra 15 reais também, né, gente? E aí é outra coisinha bobeira também pra você ver na hora do almoço. Vê na hora do almoço ali, né? Na hora de dormir. Que é As Falsificadoras, né? Ou fakes. Sériezinha canadense. Eu falei que é Breaking Bad Jovem. Breaking Bad Jovem tem nada a ver, mas na minha cabeça faz sentido. Porque uma das personagens, ela vai encaminhando assim pro lado do mouse meio o alterado. Mas ela não vende droga. Não, menino. O plot da série é que elas vendem fake IDs. Ah, tá. São duas amigas. E uma delas tem uma habilidade com Photoshop e essas coisas assim. E ela faz uma identidade falsa pra amiga dela. A amiga dela acha o máximo, leva pra um traficante e fala assim, olha, a gente pode fazer isso aqui e vender. E aí começa toda uma trama de vendas de identidades falsas para os jovens ali do Canadá. E a gente vê na primeira cena da série que a polícia bateu lá pra prender o geral. E o que acontece? Sempre no começo do episódio aparece assim, essa é a história que a minha advogada mandou. Partes delas são verdadeiras. E cada episódio, eles ficam intercalando entre a visão de uma das amigas. Então, o que você vê pelo lado de uma amiga no episódio, no outro você vê que não é tão assim. Então, acaba que as duas não são narradoras nada confiáveis. E acaba sendo muito divertido assim, né? São 10 episódios de 25, 30 minutos assim. E é muito divertido você ver a merda escalonando, né? Conforme elas vão tendo mais sucesso na carreira aí de vendedoras de identidade falsa que aparentemente é um grande hit nos Estados Unidos, né? Você compra a identidade pra você poder comprar birita, né, gente? Brasil, Thomas Fácil, chegou lá, comprou, vai embora, né? Mas... No Brasil ninguém nem pede mesmo. Mas aparentemente nos Estados Unidos e no Canadá é uma grande questão. Bora, tem uns lugares que é tipo 20 anos, né? 21. Exato! 21 anos, entendeu? E aí elas têm esse serviço de... serviço de utilidade ao cliente, né? De que é fornecer essas fake IDs pra galera. Então, é bem divertido assim. Eu vi ela num dia. Eu achei muito gostosinha de ver. E aí fica aí dica, né, gente? As falsificadoras ou fakes se aparecer pra você aí fakes na sua notícia. Muito bom. Tá aí, então. Lembrando vocês, ouvintes, né? Que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post. Então, não pegou alguma coisa? Vai no post. Vai tá na descrição, né, desse episódio. Se você tiver no seu agregador. Mas vai no post porque dá um page view pra gente lá. E aí você vai ver tudo listadinho. Vai ter lá o que o Edu indicou, o que eu indiquei. Então, vocês podem ver tudo lá. É, e eu vou incluindo e ainda uma lista com não absolutamente tudo porque a gente falou muita coisa mas quase todos os filmes citados durante o podcast conforme a gente vai fazer. Até o filme que não existe. Até o filme que não existe. Pois é. Olha aí que maravilha. Tudo lá no tadinho. Fabi, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí de plano detalhe? Então, eu tenho assistido muito filme mas é voltado ao Festival Guaranceiro. Nenhum todos eles estão... Nenhum todos eles não. Nenhum tá disponível Claro, você é Martinho que nem tá concorrendo, né? Então, todos os filmes que estão concorrendo eu recebi antes e tal. Então, tô fazendo uma maratona só 18 filmes pra assistir. Então, assim... E pra escrever sobre cada um. Então, ultimamente eu não tenho assistido tanta coisa assim. Então, eu vou indicar aquilo que eu assisti por último, né? O que eu assisti por último que coincidentemente foi um filme que eu pensei caramba, eu não estou diante de uma obra-prima, assim. foi o filme seguindo também a vibe da França do francês e tudo mais foi o Larjan Larjan que significa o dinheiro a tradução dele realmente é literal aqui o título é o dinheiro do Bresson. É um filme que tá na MUBI ele inclusive entrou recentemente na MUBI e foi o primeiro filme do Bresson que eu assisti e eu fiquei completamente chocada a história é basicamente sobre uma nota de 500 francos assim, naquela época que foi falsificada, né? E aí essa nota vai rodando, rodando, rodando até que encontra vai parar na mão de um inocente e fala muito sobre o sistema carcerário sobre a punição, assim o sistema de punição sobre todo o sistema do encarceramento e vai falar também sobre pessoas, assim sobre como as pessoas podem mudar ou não de acordo com a situação de acordo com aquilo que foram submetidas de acordo com o ambiente várias coisas assim então fala muito é um filme bastante social e ele tem cenas muito chocantes assim que são filmadas com muito formalismo assim é bem interessante é um filme super interessante mesmo e é um filme que eu não tinha pensado jamais em assistir eu tava passando assim, como eu falei eu passo às vezes assim nos streams e principalmente assim na movie quando eu quero conhecer filme novo aí eu encontro assim do nada aí leio um pouco da sinopse e já coloco assim porque eu também gosto de assistir filme meio que nas séries é outra série uma série agora que eu vou indicar que eu tenho assistido sériezinhas de horário de almoço agora bem mais leve nada a ver com encarceramento nada a ver com essas coisas é a Abbott's Elementary que foi uma série que ganhou agora um grande ícone e isso tá na Star Plus o filme tava na movie acho que eu falei e agora Abbott's Elementary tá na Star Plus foi uma série que eu tô é uma série que eu tô gostando muito apesar de estar assistindo bem devagar eu acho que é por causa mesmo desse tanto de filme que eu tenho que assistir mas toda vez na hora do almoço eu coloco essa série é uma série super divertida realmente filmada meio que naquela questão de mockumentary né que é um estilo de filmar parecido com The Office então é muito bacana realmente uma série muito engraçada sobre professores e uma escola de fundamental assim de nível fundamental mesmo é elementary né tipo elementary school então é super legal ver a dinâmica entre os personagens ver a relação deles com os alunos deles entre si a diretora é muito doida é bem legal Ava apenas a maior do mundo tem um vídeo tem um vídeo de 11 minutos só com os melhores momentos da Ava todo dia quando eu me sinto assim triste sem energia eu assisto esse esse vídeo pra lembrar o meu dia me caiu uma dica de curta agora e agora falando sobre outra coisa que eu descobri por acaso na Apple TV Plus foi o é uma série documentário assim que é a Home eu sou muito viciada em reality show eu já zerei assim reality show principalmente de casa acho que eu já zerei todas incríveis por dentro making the cover alguma coisa assim que também é sobre design tem várias várias séries dentro da Netflix que eu já assisti que eu gosto muito menina tu viu esse das reformas inacreditáveis que eles fazem reforma num dia só tem um dia só eu vi ai eu amo demais loucura enfim mas o Home ele já não é muito sobre isso ele já é mais voltado pro lado são casas super diferentes e não necessariamente são casas são tipo construções que são muito diferentes que a gente não costuma ver e que tem a ver com a relação do homem com o espaço assim eu achei muito interessante mesmo o primeiro episódio inclusive pra instigar as pessoas a assistirem né é um episódio sobre uma família que o pai né ele é engenheiro mas ele não é engenheiro civil curiosamente ele não é engenheiro civil mas ele quis construir uma casa do zero e aí ele pensou porque eu não faço uma casa dentro de uma estufa uma casa estufa né então a casa dele fica dentro de uma estufa ela é toda é envolta assim de uma redoma de vidro digamos assim de uma casa de vidro e essa ideia ela nasceu não só pra preservar ali a natureza e a temperatura da casa e tudo mais fazer com que eles se sentissem mais próximos assim daquele lá transformar aquele local realmente em um lá que é muito complicado dadas as temperaturas que eles tem naquele ambiente lá mas também é uma casa que foi toda pensada pra ajudar o desenvolvimento do filho da família que o filho autista que eles têm então eles mostram como que a casa conseguiu fazer com que ele reagisse melhor é um momento que ele tá crescendo né socialmente falando como que ele interage com aquele ambiente como é que aquele ambiente ajudou ele a interagir melhor com o mundo assim é muito interessante o segundo episódio já vai colocar um artista que faz reformas em casas abandonadas é o Theaster Gates que é um artista super famoso dos Estados Unidos e ele vai falar como que ele mudou toda a vizinhança dele que era uma vizinhança extremamente pobre assim ele muda tudo isso vai comprando casa a partir do momento que ele começou a ganhar dinheiro ele começou a perceber que aquele bairro ali que sempre muito mais marginalizado sempre com muita violência precisava de espaços comuns que fizessem as pessoas se sentirem pertencentes àquele local né e é muito bacana a forma como ele vai mudando ele compra as casas compra prédios antigos e transforma completamente transforma em biblioteca transforma em casa de música e tudo com uma veia né de artista mesmo artista completo artista plástico artista musical arquiteto designer ele é tudo e aí ele vai falando também sobre como que esses locais que hoje são quatro que ele construiu assim ajudaram a comunidade a ter uma relação melhor com aquele próprio espaço tipo se reconhecerem terem uma autoconsciência e uma autoestima melhor em falar ah eu vim dali né que é uma parada que a gente também tava falando que eu até fiz esse link agora em relação à identidade cultural né a sensação de pertencimento que a gente falou sobre os cinemas brasileiros e enfim de outras culturas e tudo mais e é super legal então é uma série que me fez ficar muito chocada porque eu assisti ela completamente pensando que ia ser um irmãos à obra sabe a série tipo assim home aí eu nossa vou dar play aqui e na hora era uma parada super diferente mas que eu acabei curtindo demais porque é super não é aquilo que a gente costuma ver né sobre sobre casas enfim sobre construções eu achei bem bacana então fica aí essas três dicas de coisas bem diferentes um filme uma série de comédia e uma série documentário assim série documental maravilha pô demais demais suas dicas eu acho que o Edu vai ter que complementar porque ele falou das reformas aí vocês não falaram o nome da série então Edu qual que é o nome dessa série que você falou que tem umas reformas incríveis é reformas inacreditáveis mesmo o nome do programa ah é esse sim caraca é instant dream home porque é completamente bizarro mas eles eles foram arrumar casa em 12 horas né as vezes tipo eu vi um que era quase 12 horas assim não foi nem 24 horas na verdade é 12 horas todas as casas é 12 horas isso é 12 horas mesmo é assim inacreditável inacreditável ah é apresentado pela danielle brooks ah tá é pela tasty é tasty é claro que as casas nos Estados Unidos são todas de papelão né é é exatamente ainda assim é tem isso também exatamente não mas demais demais pô legal cheio cheio aqui de de plano detalhe Dani e você vamos fechar o plano detalhe aqui desse episódio você vai trazer quantos pra gente hoje Dani fazer um só e eu queria ter alguma coisa mais mais fútil ou mais leve mas não vai ter porque não vai ter então eu vou indicar um podcast que eu também não terminei de ouvir que é uma temporada na verdade nova que é sério e é não é leve e tal pelo contrário dependendo do seu do seu clima com o Brasil talvez ele seja até pesado mas ele é muito bom que é a nova temporada do Politiquês do Nexo né o Nexo o jornal Nexo tem esse podcast chamado Politiquês ele tinha ficado parado um tempo e ele veio com uma nova temporada né que eles chamaram de uma crise chamada Brasil então eles estão voltaram tipo lá pra 2000 um pouquinho antes acho que desde sei lá eles meio que remontam o início dos anos 2000 mas vão até 2013 principalmente pra falar das manifestações de 2013 e aí eles vão meio que revisitando mesmo sabe de uma forma bem didática e bem explicativa com essa visão tipo olhando a partir de hoje pra esse passado recente pra meio que falar tipo das coisas que aconteceram na política e do que fez a gente chegar a ideia ao longo dos episódios é mostrar como que a gente chegou onde a gente chegou a única coisa que eu acho que não tem no podcast porque eles tem uma hora de duração é não tem muito respiro então dependendo do que você tiver que fazer tem umas horas que você vai falar opa ou eu volto ou eu perdi um pouquinho do que o cara falou porque tem umas horas que você dá uma eu pelo menos tipo não é à toa que aqui no Cinemação a gente tem as vírgulas né Rafa é aquela vírgula que dá aquele respiradinho porque é tanta informação de qualidade que as pessoas precisam ter um tempo pra respirar é exatamente mas é isso e é isso o politiquês é um pouco isso ele tem bastante coisa mas vale muito a pena sabe é bem legal mesmo pra quem tiver afim de dar uma e ele lembra umas coisas sabe tipo eu não tava lembrando que teve uns casos né tipo sabe assim no Supremo e aí teve um caso do cara que chegou depois de um tempo né falou que parece que rolou uma tentativa de assassinato no Supremo que daí o cara falou não eu cheguei a entrar armado lá mas não tem ninguém sim verdade é um negócio tipo bizarro que aconteceu recentemente mas o Brasil é essa maluquice a gente esquece né às vezes é engraçado que você tá falando desse podcast que é do Nexo mas o podcast da Folha que é o Café da Manhã também tá fazendo uma série que tá saindo só de final de semana né acho que é só de sábado que se chama Passado a Quente e cada sábado ele fala de um ano específico então eles acabaram de lançar 2018 então ele vai falar tudo o que aconteceu em 2018 no sábado passado tinha sido 2017 depois 2016 por aí vai e aí você falou isso eu achei engraçado porque quando eu tava ouvindo de 2017 teve um lance também em 2017 que eu não lembrava que era as pessoas saíram atrás pra tentar matar macaco porque tava tendo a febre amarela e aí elas acharam que tinham que matar macaco elas não queriam se vacinar mas elas queriam matar macaco porque achavam que vinha deles olha que loucura eu não lembrava disso esses dias teve um cara que matou mataram um macaquinho em algum lugar aqui no Brasil por causa da faria do macaco é tipo não tem nada a ver com macaco tipo você é só o nome o povo é retardado mas enfim mas a questão é essa você revisitar e tal e não é não dá nem pra dizer que eles estão tipo imitando é porque tá todo mundo meio louco a gente precisa entender que tá acontecendo essa merda desse lugar mas enfim mas é isso eu achei bem legal o podcast e fica a dica aí pra galera chegando aqui ao final do podcast podcast cinema são 478 batemos esse papo aqui sensacional sobre filmes que não falam a língua inglesa cara que papo legal divertido foi muito legal ter vocês aqui com a gente e a gente só tem que agradecer então Fabi muito obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez é sempre demais quando você vem espero que você volte mais rápido mais vezes porque a gente adora ter você aqui agora estou em terra estupiriquins é só chamar o Fusoré não atrapalha boa boa e Fabi pra quem quiser te acompanhar em rede social e tal como que faz pra chegar até você então atualmente eu tô em tudo né basicamente eu tô eu tô em tudo eu tô tentando agora eu vou voltar a fazer conteúdo no tiktok que no caso eu vou voltar pro meu arroba é o mesmo arroba que é cinemafilia o mesmo do instagram o meu site também é cinemafilia.com.br eu também escrevo alguns especiais assim pra revista singular que é uma revista independente assim de cinema que a gente faz alguns especiais mas agora vai ter o especial de Godard infelizmente não vou conseguir participar mas antes desse teve um especial sobre os nossos filmes favoritos eu fiz uma crítica sobre Cabra Marcado para Morrer do Eduardo Coutinho e enfim tenho feito isso também tenho falado muito lá no twitter é um local onde eu posto muito aquilo que eu tô assistindo onde eu interajo mais eu acho assim que é o twitter ultimamente e também tem o letterbox que é Fabiana Lima Fabiana LR na verdade que é onde eu posto tudo mas se você tá no meu twitter com certeza você vai ver o meu letterbox porque toda vez que eu assisto um filme eu posto lá e vice-versa enfim fico seguindo todo mundo que segue porque eu acho que é bem bacana eu gosto de acompanhar as pessoas e aquilo que elas estão assistindo eu acho que sempre enriquecedor e por último mas não menos importante mas importante também no cinemação todo mês um texto no cinemação o meu último texto teve texto sobre March 1 filmes que a gente falou aqui teve texto sobre March 1 teve texto sobre Decision to Live teve texto sobre Close que eu falei também do Lucas Dont tem artigos também alguns artigos que são geralmente sobre temas que eu gosto de colocar em evidência ou então que já estão em evidência eu gostaria de comentar mais sobre eles como foi aquela questão da grande polêmica de pular cenas de sexo ou não que voltou de novo vive voltando isso agora de deveria existir ou não deveria existir e também a questão do livro e do filme que também foi um texto que eu publiquei lá no cinemação que a gente publicou no cinemação e é algo que vive voltando principalmente agora em relação às adaptações de Senhor dos Anéis que eu acho bem bacana falar isso também que ultimamente a gente tem tido muito caso de racismo no caso que é muito claro em relação à escolha de casting e ultimamente o principal foi esse de Pequena Sereia é basicamente isso estou sempre evidenciando esse tipo de assunto tanto lá no cinemafilia no cinemafilia.com.br ou tanto também com textos lá no cinemação todo mês e é isso que demais Fabi demais demais muito muito obrigado mesmo a Fabi foi uma das das grandes alegrias que a gente teve em trazer ela para o cinemação nos presentear com esses textos maravilhosos então a gente só tem que agradecer mesmo Eduzinho obrigado também pela sua presença aqui com a gente mais uma vez demais né o Edu é essa alegria e a gente adora ter você aqui Edu obrigado e também já aproveita e já deixa aí o convite para quem quiser acompanhar você lá no logadinho como é que faz acompanha suas redes sociais também meninos como eu disse no começo sempre é um prazer alegria estar aqui com vocês né quero manter aí meu título muito importante também para a gente falar qualquer coisa que eu finjo né gente finjo que sei o que estou falando mas lembrando que todo domingo em algum momento do seu dia a não ser quando o editor vai para o Rock in Rio aí não tem mas geralmente que é o absurdo que tinha que ter gravado de lá gravado o editor só não tinha energia para editar aquela edição maravilhosa só o editor do Logado faz mas todo domingo no feed aí tem um logadinho tem o The Sacer Show para você se divertir dar boas risadas faça raiva se eu estiver falando mal da sua série favorita inutilidades no twitter edu underline sacer no instagram não precisa me seguir não gente eu sou chato na verdade eu não posto nada no instagram né gente mas se você quiser se arriscar edu sacer tudo junto no twitter tem o underline underscore negocinho mas no twitter estou lá falando abobrinhas compartilhando as notas que eu dou para o filme que as pessoas ficam irritadíssimas aí eu acho maravilhoso né mas é isso né gente estamos juntos boa não deixa eu te falar uma coisa uma curiosidade para quem não sabe o primeiro podcast que o edu gravou com a gente aqui olha isso daniel o primeiro foi a culpa das estrelas em 2014 olha aí recorrente pra caralho você tem noção faz oito anos que o cara atura a gente pelo contrário vocês que me aturam né gente que eu sou completamente descompensado caraca inacreditável procurando aqui calcular dá uns 30 episódios acho né nossa senhora vai ter que fazer uma playlist com só edu participations eu lembro que no começo teve garota exemplar a culpa das estrelas jogos voraz algum dos filmes que eu não me lembro qual mas o primeiro foi a culpa das estrelas eu vou vou dar um play aqui só pra ver você o seu desempenho outra pessoa outra pessoa outra pessoa caraca olha isso obrigado eduzinho sempre ponta firme eu nem lembro mas como a gente chegou no edu né dani você não lembra também né nossa não eu acho que eu lembro dani não foi um dia que a gente tava pensando quem chamar daí apareceu uma estrela no céu veio uma luz dessa estrela eu não me lembro também mas eu acho que pode ser que naquela época tinha aquele negócio dos grupos no facebook que você procurava participante essas coisas pode ser que tenha sido isso mas também pode ser que não pode ser que não pode ser que sim mas o que importa é que deu tudo certo olha essa sinergia olha esse casamento oito anos durando muito mais que muitos casamentos por aí no Brasil cara muito mais muito mais tá vendo galera é quem quiser lições de 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 fidelidade fala com a gente é isso gente pois é casamento blindado a Fabi deve ter ficado desesperada falou assim caraca eu comecei aqui eu tô seis meses com esses caras aqui oito anos pela frente nada é o início de uma longa jornada é é isso aí gente obrigado de novo pela participação Dan obrigado mais uma vez pela pela gravação aqui de mais um podcast valeu que agradeço sensacional esse episódio muito bom lembrando todo mundo né gente comentem o que vocês acharam do episódio comentem o que vocês acharam das dicas dos filmes etc obrigadão Fabi pela participação muito bom obrigadão Edu como sempre maravilhoso e é isso pra todo mundo que tá ouvindo fiquem de olho que agora tem filminho polêmico vindo por aí até semana que vem é isso o podcast cinemação 478 fica por aqui e a gente se vê no próximo esse podcast foi editado pela isso aí design tudo isso é forma com função é design estratégico é isso aí e aí e aí Tchau, tchau.